Você vai ver no ICL Notícias de hoje, denunciados no Supremo, EGR coloca Carla Zambelli, hacker de Araraquara, nas mãos de Xandão. Caso alguém te prender, eu bando prender o juiz. Processo contra Bolsonaro. Moraes manda a Polícia Federal aprofundar investigação das fraudes nas vacinas. Já é ditadura na Austrália? Elon Musk descumpre ordem de justiça australiana e acusa país de aplicar censura mundial. Realidade paralela. João César de Castro Rocha destrincha campanha de extremistas para convencer o mundo que a democracia no Brasil acabou. É dos jovens que surgem os grandes movimentos transformadores. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Olá, salve, salve, bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias desta quarta-feira, 24 de abril de 2024. Vamos juntos nesta manhã com bastante energia. Você que vem com a gente na TVT, no canal aberto. Você que nos acompanha também na Rádio Brasil Atual, na TV Crimore, lá na Grande Salvador. E você também que nos acompanha todas as manhãs na Rádio Heliópolis FM pelo 87.5. Estamos prontos. Vamos nessa, minha gente. Bom dia para você, William De Luca. De onde nos assistem hoje, meu amigo? Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a você. Como eu falo Brasil e o mundo, o pessoal fica esperando que eu fale o mundo. Eu tenho um Guten Morgen para você de Stuttgart e de Munique, na Alemanha. Pessoas que estão assistindo o nosso programa aqui, eu gastei todo o meu alemão nesse momento. Ele termina no Guten Morgen e é isso aí. Também Campos dos Goitacazes, Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, Teresópolis, no Rio de Janeiro. Maceió, nas Alagoas, Trancoso. O Brasil e o mundo presente aqui para a gente falar sobre os principais assuntos do dia. Mas é importante na nossa abertura aí, ver o Leonel Brizola, como faz falta líderes políticos da envergadura de Leonel Brizola nesse país. A gente tem alguns remanescentes da época do Brizola, o próprio presidente Lula é um remanescente desse período político que o Brasil viveu, onde a gente tinha oposição, a gente tinha situação, a gente tinha direita e esquerda, mas havia um debate político antes de tudo, civilizado, pensando num projeto de país. Hoje a gente está numa luta entre a luz e as trevas, entre o caos e a ordem democrática do país. Então, faz falta de mais líderes como o Leonel Brizola nesse país. A gente espera que o Brasil desponte com novas lideranças, como foi o Brizola, desse tamanho para o país que hoje está carente de lideranças assim. Precisamos, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação, às vezes, de que a gente está correndo uma maratona, né? Desde que o presidente Lula ganhou as eleições, a gente não para, não para, não para. Estamos correndo uma maratona para vencer, né? É, é isso aí. E é um processo histórico que é difícil ter paciência, é difícil ter estômago para isso, é difícil ter saúde para isso. Mas antes até de começar, e é interessante porque a gente vai falar sobre a questão da manifestação na Argentina e tem muito a ver com isso que o Brizola está falando e muito a ver com o que a gente tem que recuperar. Mas eu só queria dar um recado para as pessoas e até citar uma coisa que me falaram agora, entrando aqui no programa, que foi muito interessante, cara. A gente tem aquele programa que a gente fez de formação em empreendedorismo e negócio, tipo o MBA, do que está acontecendo. Ontem eu vim aqui dar aula, dei aula ao vivo, são quatro meses de formação. E a gente chamou um monte de CEO, um monte de liderança empresarial das maiores do país, os nomes que escreveram os principais livros. Mas quando a gente montou o negócio, eu tive uma ideia que eu achava que seria muito boa a ideia, que era o seguinte, eu falei, gente, a gente precisa de pessoas que são pessoas que estão ali no nosso cotidiano, mas que a gente não presta atenção. E que são pessoas heroicas, que são pessoas que conseguem construir seus negócios, seus micro e pequenos negócios, talvez com muito mais dificuldade do que esses que já herdaram, né? Herdaram um sobrenome, herdaram uma cor mais clara, herdaram ali uma vaga no colégio de rico. E eu falei assim, gente, eu queria colocar uma pessoa para dar aula para essa turma que está fazendo empreendedorismo, que é o Duda do Coco. O Duda do Coco é o seguinte, você chega no Parque do Ibirapuera e todas as barracas de coco são iguais, porque é obrigatório ser igual. Todas têm a mesma cor, todas têm o mesmo desenho, todas compram coco do mesmo fornecedor, todas têm a mesma tabela de preços. E o Duda do Coco é meu amigo, eu sempre passo lá e converso com ele, mas a barraca dele tem uma fila gigante em dias que as outras estão completamente vazias, em dias que as outras não abrem porque não têm cliente. E a gente tem que aprender com o Duda do Coco. A gente tem que saber o que você faz que os outros não fazem. E aí eu tive essa ideia, falei, um dos professores vai ser o Duda do Coco, um microempreendedor negro que vende coco ali, arrebenta, não sei o quê. Porque vamos aprender com ele, porque ele talvez, eu imaginava, tenha muito mais a nos ensinar. Está aqui na tela, olha o Duda. Talvez o Duda tenha muito mais a nos ensinar do que os outros. Vivi e William. A galera foi ontem gravar a aula com o Duda do Coco. Quando eu entrei aqui, o Caio veio falar comigo, falou, Eduardo, eu tenho que falar contigo. Falei, o que houve, Caio? Ele falou, meu irmão, a melhor aula do empreendedor, mestre. Você não tem ideia das coisas que o cara falou ontem. E eu me arrepio quando eu falo isso, falou, cara, o cara deu lições ali do que ele faz de diferente, como é que ele contrata a gente, como é que é gerido ali o negócio, como é que ele chama os clientes, que nenhum outro professor deu no curso. E isso que eu acho que a gente faz no ICL, assim, todos os dias, todos os meses, com cada iniciativa, é revolucionário. Ninguém fez até hoje. Ninguém fez até hoje. Sabe? E parece, eles disseram, que é a aula mais legal. Que é a aula mais legal. Então, todo mundo que faz parte do empreendedor mestre vai ter uma aula com esse super amigo, com esse super empreendedor e que tem muito a nos ensinar. E, mais uma vez, o ICL quebrando paradigmas, né? Que eu acho que é o que a gente faz. E até o aviso que eu queria dar nesse sentido é o seguinte, que na terça-feira, na terça agora, dia 30, vai virar o primeiro lote do Despertar Empreendedor. Aquele evento que a gente vai fazer ao vivo, onde vai ter um monte de palestrantes sobre empreendedorismo, sobre marketing, marketing digital, finanças, a parte de apresentações em público. Vai ter um monte de show super legal, palestras inspiradoras, dinâmica de negócio. Três dias, três dias de evento. O nosso Woodstock Business aqui do ICL, que vai acontecer em junho, 14, 15, 16. E o lote promocional vira agora, na terça-feira, e o preço vai aumentar. Lembrando que são 4 mil vagas, né? São 4.100 lugares, mas tem 100 bolsas integrais que a gente distribuiu para entidades parceiras nossas, e já tem 3 mil pessoas que já compraram o ingresso. Por isso que a gente vai virar o lote. Então, se você quer comprar os últimos ingressos nesse lote promocional, até terça-feira você pode comprar. O site é despertar2024.com.br. Está aí na sua tela. Não deixa de ir. Não deixa de ir. Vai ser uma loucura. Vai ser histórico. Daqui a 10 anos vão estar lembrando esse negócio e você vai poder dizer, eu fui. Eu não fui no Rock in Rio 1. Eu era muito novo. Muito novo. E meus pais estavam meio assim de me deixar ir com os meus amigos, não sei o quê. E é um dos grandes arrependimentos que eu tenho na minha vida. Porque um monte de amigos foi, teve aquele show do Paralamas, que até hoje todo mundo fala desse show. Teve o show do James Taylor, que todo mundo fala, que chegou lá meio desacreditado, que foi um show alucinante. O show do Fred Mercury, que foi alucinante. E eu faltei. Esse despertar2024 vai ser uma coisa que daqui a muito tempo as pessoas vão lembrar. E vale a pena todo mundo estar lá fazendo essa massa ganhar corpo e crescer. Últimos dias para comprar no lote promocional, despertar2024.com.br. Eu tenho recebido muitas mensagens de direct falando, já comprei, eu vou estar lá. E aí, como é que vai ser? Queria até propor então para a nossa audiência. Manda aí nos comentários. Daqui a pouquinho a gente puxa. O William me ajuda, a gente puxa aqui. Você que já garantiu o seu ingresso, que vai encontrar com a gente lá nos dias 14, 15 e 16. Manda no chat. Conta para a gente de onde você é. Avisa que você já está garantido para esse encontro. Daqui a pouquinho a gente registra esses nomes aqui. Enquanto isso, vamos lá para o slnoticias.com.br. Porque hoje só tem Lira, né? O Lira está aqui. Olha que beleza. O dono do Brasil. O dono do Brasil. É isso. Vamos começar ali então com o destaque do lado direito. Coluna do Chico Sá, caso arquivado de Arthur Lira, deixa 4 milhões sem dono. Vocês lembram, né? Aqueles milhões ali naquele cofre que foi encontrado no ano passado, exatamente, lá em Alagoas, junto também com uma cartela de Viagra. Tem toda essa história ali complicada. Esse dinheiro está parado. É meio que quem quer dinheiro, né? Aliás, o Guilherme Amado vem no programa de hoje para a gente falar um pouquinho mais dessa notícia também. Outro caso que envolve o Lira. Está aí, ó. O Lira indica sucessor. Está aqui na abertura, né? Na principal notícia. Indica sucessor de primo demitido do Inca, de Alagoas, e diz que errou ao atacar Padilha. Vocês lembram da crise, né? Começou ele primeiro atacando Padilha por conta da demissão do primo dele. Agora ele indica um novo nome e volta atrás. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. O Edu também traz uma reflexão importante. E, por fim, outro destaque, esse ato histórico, né? Um milhão de argentinos vão às ruas contra o ataque de Milley à educação. E a gente lembra também que, apesar da queda da inflação, a recessão também está um absurdo. As pessoas não estão conseguindo comprar, não estão conseguindo sobreviver, na verdade, né? Daqueles gêneros de primeira necessidade. A situação está muito complicada na Argentina. Então, também, esse ato histórico que tem a ver com a educação é também um lavar de alma para as pessoas, para a população ali da Argentina, né? A crise está gigantesca ali, né? E é uma lição para a gente aqui no Brasil, né, Edu? É isso aí. Dizem que a inteligência é a gente aprender com os nossos erros, né? Agora, a sabedoria é a gente conseguir aprender com o erro dos outros, né? Que aí a gente não tem que errar, né? A gente não tem que sofrer. Mas é muito difícil. A gente tem que bater com a testa na parede para aprender e não fazer de novo. E eu acho que a Argentina está, mais uma vez, dando uma lição para a gente, sabe? Do desastre que pode ser esse discurso... É que é sedutor, sim, mas esse discurso leviano desses neoliberais que cada vez tem, assim, novos limites testados. O Milley é um teste de um limite que nunca tinha tido antes. Um cara que... Tudo que ele falava era, assim, era passível de virar meme, porque o cara só falava maluquice. Só que essas maluquices que viram meme, dado um determinado estágio que você consegue preparar quem vai ouvir para isso e prepara através das redes sociais, através de fake news, através de medo, através de ideias que são passadas como verdade e nada mais são do que ideias, hipóteses, mas a hegemonia das ideias faz elas parecerem fatos, parecerem verdade, você acaba conseguindo eleger um desqualificado. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque parece xingamento, mas ela, na verdade, é uma maneira de você caracterizar. Ele é uma pessoa que não tem a menor qualidade, a menor capacidade de ser presidente de um país importante, como a Argentina. E a gente está vendo o desastre que está acontecendo na Argentina, apesar de toda a propaganda de FMI, de organizações pró-capitalismo, tentando vender uma imagem para o resto do mundo absolutamente falsa. E isso aqui eu acho que desmente qualquer FMI. Isso aqui desmente qualquer historinha de fórum de Davos e etc., dizendo que, poxa, o Milley está fazendo um ótimo trabalho, o Financial Times, o Milley dando um exemplo para o capitalismo. Há muito tempo na Argentina, há muito tempo na Argentina, não tinha uma manifestação como a de ontem. Uma manifestação que reuniu, pasmem, um milhão de pessoas nas ruas. Isso é inacreditável. As imagens lá da Plaza de Maio, aliá de cima, o negócio não acaba. Para quem está tentando achar que a manifestação do Bolsonaro foi grande na Praia de Copacabana... Com 30 mil? Com 30 mil pessoas, né? 38, vamos ser justos, eu li 38, senão vão dizer que a gente está aqui... Não, não estou diminuindo a manifestação. Mas isso aqui é uma manifestação grande. E é uma manifestação que acontece porque o Milley, entre outras coisas, disse, o cara está limando, está acabando, está destroçando a educação pública na Argentina. E a frase do Milley é o seguinte, a educação pública não é um direito, alguém tem que pagar por isso. É uma maluquice isso. Calma aí. Porque existem direitos, qualquer coisa, qualquer coisa exige um custo, qualquer coisa. Aliás, se ele fosse um bom economista, ele se vende como um bom economista e era comentarista de programas, a frase que é meio que o lema, que é a verdade número um, a questão pétrea de toda a economia é o seguinte, there is no free lunch, não existe almoço grátis, qualquer coisa tem custo. Se você for pensar da maneira que o Milley está falando, que é o seguinte, não, se tem algum custo, não é direito, a gente ruma para o mundo que é o seguinte, não existem direitos. Não existe direito nenhum. E se não existe direito nenhum, o primeiro a cair, o primeiro a cair é um bundão que nenhum me lê, o primeiro a cair são os calça frouxa de Beto Cicupira, Marcel Teles, Lira, etc. Porque se não tiver lei nenhuma, se não tiver direito nenhum, é o seguinte, a galera que é a galera que tem força no braço, a galera que não tem medo de usar arma, a galera que se for para ir para a porrada, vai para a porrada, vai sair tomando tudo, vai sair tomando tudo. E por que essa galera não sai tomando tudo, se é a mais forte, se é a que trabalha, se é a que gera riqueza? Porque existem leis e direitos, entre eles direitos que protegem esses calça frouxas, esses mauricinhos, esses almofadinhas, educação é direito, sim. E o custo da educação, por quê? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos usar um pouquinho de inteligência aqui. Por que educação é um direito cujo custo é partilhado por todos? E o custo partilhado por todos significa que é público, isso a defesa, como era na Argentina, como a gente defende aqui no Brasil também, ser público significa que é bancado por todos, isso quer dizer público, e é bancado por todos através dos impostos que todo mundo paga. Por que educação é um bem público? Porque com a educação você constrói aquilo que vai ser aproveitado por todos. Porque com a educação, o que faz o homem ser diferente do macaco, do lobo, do rato, da cobra, do, meu irmão, da iguana? O que faz a gente ser diferente dos outros animais? O que faz a gente ser diferente dos outros animais é que a gente sempre parte do nível de conhecimento que a geração de antes chegou. A gente não tem que vir para o zero o tempo inteiro de novo. A geração deixa um acúmulo de saber e a gente parte daquele acúmulo de saber, porque a gente tem uma coisa que é essa chamada educação. E é em cima disso que a gente desenvolve equipamentos que a gente pode usar como ferramentas para a nossa vida. Isso se chama tecnologia. Logos, conhecimento, técnico, as ferramentas. Então as ferramentas que vêm desse conhecimento acumulado. A educação... É tão burro esse comentário do Milley, de que se tem que pagar não é direito. Agora, os argentinos que tiveram, ao longo de várias décadas, uma educação primorosa e realmente uma educação pública muito boa. Conheço vários amigos e amigas que estudaram em escolas públicas na Argentina, da minha geração, e sempre falaram muito bem dessas escolas. Está tendo isso destroçado pelo Milley. Agora, é engraçado, porque a mesma turma, que é a turma do Complexo de Viralata, que lá atrás, os ultra bolsominions radicais de extrema direita no Brasil, que lá atrás falavam, pô, o negócio é a Argentina, a Argentina é a Europa na América Latina. Vocês já devem ter ouvido essa história, né? Da geração antes até da... Pô, a Argentina é a Europa da América Latina. É a mesma turma que hoje em dia defende o Milley. Mas calma aí. O que você gostava de lá era exatamente, pô, a educação, o nível das universidades, o nível das escolas, etc. E aí a gente tem essa manifestação que é linda de se ver. Agora, duas coisas. Primeiro, isso aqui nos leva a um questionamento, e não dá para fazer essa discussão aqui no Abre, porque a gente não tem tempo para isso, que é a seguinte, por que a gente não consegue fazer isso aqui? E é uma ótima discussão. Por que a gente não consegue mais reunir gente no nosso campo, que é o campo que defende a educação pública, que é o campo que, poxa, defende que as pessoas tenham dignidade, que é o campo que defende que os jovens possam arranjar um emprego que permitam eles terem uma vida e terem um emprego ao mesmo tempo. Só isso. Ninguém está querendo... É engraçado porque é só isso. O cara quer ter um emprego, mas ele quer ter um emprego onde ele possa, além do emprego, cara, sei lá, em um cinema, com a namorada ou com o namorado, o cara quer ter um emprego, mas além do emprego, assistir um filme à noite com os filhos. O cara quer, além do emprego, poder brincar de uma coisa... É só isso que o cara quer. O cara não quer nada... Ele não quer poder... Para poder viver, trabalhar 16, 20 horas por dia. Isso ele não quer. Mas a gente não consegue. Por quê? É uma boa discussão. Eu trabalho com muitos jovens que estão ainda fazendo faculdade, estagiários, e eu vejo uma preocupação absurda quando eles vão chegando no finalzinho da faculdade, falando o que eu vou fazer da minha vida, onde eu vou conseguir um trabalho. O meu próprio filho, eu te falei outro dia, tem 16 anos e já se preocupa. E se eu não conseguir um trabalho depois da faculdade, como é que fica? A gente tem essa preocupação no Brasil. Eu não tinha essa preocupação quando eu me formei. Eu sonhava com o futuro. Eu falava, eu tinha aquela coisa da profissão, você é jornalista, vou conseguir. Eu não tinha essa preocupação alarmante que a gente vê que os jovens hoje têm mesmo. É exatamente isso que você traz. É isso aí. Então, e aí eu falei que se conectava com o Brizola, porque é a frase do Brizola, né? Cadê as nossas lideranças jovens? Eu acho que tem vários fatores. Tem vários fatores. Tem o ataque que foi feito a sindicatos, associações, tudo isso, porque o neoliberalismo faz isso. Ele ataca todos os espaços de reunião. Tem a questão da evolução do fundamentalismo religioso que levou essa reunião para o outro campo. Tem o fato da esquerda no Brasil ser feudal. E os caudilhos, os donos, os senhores feudais da esquerda brasileira não terem deixado surgir novas lideranças, sempre tentar pagar novas lideranças para se manterem no poder. Tem um monte de coisa. Então, o fato é que a gente tem que olhar para isso e tentar aprender. Agora, o segundo ponto é o seguinte, vai dar ruim. O negócio da Argentina não vai ter um final feliz nessa história. Esse negócio vai terminar de uma maneira muito feia e a gente tem que estar atento. Mas, assim, palmas, palmas para esse um milhão de pessoas. Olha a imagem das senhoras. É de arrepiar. É de arrepiar mesmo, de verdade. É de arrepiar a sobrancelha, como eu gosto de falar. Até te agradecer trazer esse tema logo para a gente começar o programa. Já inspirados. Vamos seguir agora. Vamos falar do dono do mundo? Vamos falar do dono do mundo. Lira, o dono do mundo. Então, a gente tem duas notícias do Lira. Pode botar a primeira aqui na tela para a gente já começar. A primeira é essa aqui. Lira ganhou mais uma vez. Podia estar escrito assim. Lira vence mais uma. Lira ganhou todas, praticamente. Eu brinco que é 7x1. Outro dia eu estava tentando lembrar qual foi o 1. O 7x1 é só um jeito de falar. Acho que o primo dele saiu do INCRA, vai. Mas acabou de botar o outro no lugar, então não perdeu. Então não conta. O Lira, lembra que ele chamou o Padilha de incompetente, de não sei o quê? Enfim, depois de tudo que ele ganhou do governo, não vou repetir mais, em todo programa eu repito, depois de tudo que ele chamou o Padilha de incompetente, não sei o quê. Ele não tem o menor, o menor pudor para poder, meu irmão, agir ali como um capo. Ele fala como se fosse o dono do negócio todo. Entendeu? E aí o que acontece? Os caras resolveram trocar, porque já é uma maluquice. Porque a gente viu a quantidade de problemas que o Lira tem naquela reportagem primorosa do De Olho nos Ruralistas, que o ICL divulgou aqui. A gente viu como o Lira tem problema com essa questão de terra que descumpre regulação ambiental, que desvia curso de rio, que, enfim, um monte de problema. Um monte de problema na questão ambiental. Só que é o seguinte, o cara que era o manda-chuva do INCRA, de Alagoas, era o primo do Lira. Era o primo do Lira. Aí tiraram o primo do Lira, porque isso não é cargo vitalício, isso vai mudando. Só que ele ficou revoltado, que tiraram o primo dele. O problema dele é ficar revoltado, que, em tese, ele não tem nada a ver nem com o INCRA, nem com o INCRA de Alagoas. Zero. Zero a ver. Não tem nada a ver. É outra coisa. Ele é presidente da Câmara, é um deputado. Não tem nada a ver com o INCRA de Alagoas. Só que ele ficou revoltado, porque tiraram o primo dele. E INCRA quer dizer Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Vai ver que ele leva essa parte do colonização como uma coisa ainda arcaica. Ou seja, ele é o colonizador. Ele é o colonizador de Alagoas. Então, ele tem que ter o primo dele, que, obviamente, a colonização aqui é de ocupação do espaço, etc. Mas eu estou falando de propósito, que ele é aquele que é o colonizador mesmo de império e colônia, irmão. De império e colônia. Aí tiraram o primo dele, ele foi lá e conseguiu emplacar o sucessor. Ou seja, o reino do cara está intacto. E ele vai poder continuar com as inúmeras fazendas, com as dezenas de milhares de hectares que tem, fazendo o que quiser. Porque o Instituto, que deveria tomar conta disso e que não deveria ter nada a ver com o Lira, não pode fazer nada. Mas o Lira está em outra manchete também. E essa vocês vão adorar. Essa vocês vão adorar que eu digo, não de ficar feliz com a história. Vocês vão falar, não, 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 não é possível. Não é possível. E o Guilherme Amado vai vir trazer mais detalhes para a gente aqui. Mas a segunda é o seguinte, pode pular direto para a segunda aqui, que é o seguinte. Sabe aquele caso do kit robótica? Sabe aquela história que acharam um monte de anotação no carro, escrito assim, Arthur, não sei o quê, com os pagamentos, etc. E o Arthur era exatamente com H, por acaso. E o cara era assessor do Lira, motorista do assessor do Lira, tudo Lira, 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 Lira. As datas eram, curiosamente, de pagamento quando ele estava em São Paulo, no hotel que ele fica sempre em São Paulo. No hotel que ele fica sempre. Tudo, tudo. E que Gilmar Mendes, um mês depois, mais ou menos, de se encontrar com o Lira, no Oba Oba em Portugal, no Oba Oba em Portugal, e a gente não pode aliviar para Gilmar Mendes, não. Ah, porque Gilmar Mendes é defensor da democracia. Se não fosse ele, pelo amor de Deus, tem que aliviar nada, não. E não faz mais que obrigação. Não tem que... Pelo amor de Deus, irmão. Tem um STF, um STF que é corporativista, que é corporativista, um STF, e é verdade, não estou demonizando o STF, não estou falando... Pode puxar os dados. Pega as decisões que são pró-patrão e pró-empregado e vai ver como é que o STF decide, gente. É um escárnio, é um absurdo. Ali no STF, um monte de ministro do STF tem esposa, filho, não sei o quê, que trabalha com advocacia e que defende casos gigantes. Sim. E que tem um monte ali de parente de ministro do STF que é advogado de banco, dos maiores bancos do Brasil. e ninguém fala nada disso. O Gilmar Mendes, gente, vamos lá, sócio de uma instituição privada de ensino que o filho dele... E que faz um evento em Portugal. Por que em Portugal? É óbvio que é para ficar longe daqui, gente. Onde vai todo mundo, vão ministros, vai o Lira, vai dono de banco no Brasil, vai dono de... E todo... Isso, gente, é um encontro. Isso tem um nome. Sabe qual é o nome disso? Eu vou falar para vocês qual é o nome disso aqui. O nome disso é o seguinte, é lobby. É lobby. É lobby. E a grande verdade é que o lobby, ele está, meu irmão, ele está todo misturado, entranhado no nosso STF, como no nosso judiciário, como no nosso parlamento. É assim, é isso. E aí? O Gilmar Mendes se encontra lá com o Lira, no dia do aniversário do Lira, ainda celebram juntos, as matérias dão conta de que tomaram vinhos e etc e tal. Um mês depois, anula as provas todas. E é a lua que, assim, não pode nunca mais usar. Eu perguntei outro dia, mas não pode mais usar. Até colocaram uma no telão agora há pouco. Acho que vou pedir para colocar de novo para você ver uma das provas. É, olha só, gente. Olha só o Arthur com o H. Arthur SP, e aí embaixo ali, 12.809, hotel Emiliano, na data que o Arthur Lira estava no hotel Emiliano em São Paulo. É uma maluquice. Olha ali, 28 de abril, 100 mil. Como é que a gente consegue conviver com isso, gente? Aqui, pagamento para o hotel Emiliano, Arthur com o H, no dia que o Lira estava no hotel Emiliano, como é que a gente consegue conviver com isso? E o cara anulou e rasgou todas as provas. Aí, no meio dessa confusão, para completar, o Gilmar Mendes falou assim, e tem que devolver o dinheiro, 4 milhões de reais que acharam num cofre. Num cofre. Conhece alguém que tem 4 milhões de reais num cofre? Isso é história. Eu estava assistindo ontem, o poderoso chefão, me deu vontade de assistir. Meu irmão, isso é história de poderoso chefão. Isso é história de máfia da braba. 4 milhões de reais dentro de um cofre? No Brasil, só para te fazer uma conta rápida, 4 milhões de reais dentro de um cofre significa que você está rasgando quase 40 mil por mês. Quem é que rasga 40 mil reais por mês? Rasga. E aí ele falou, pode devolver. Agora a notícia é essa. Põe aí a notícia, por favor. Não aparece ninguém. Não aparece ninguém para pegar os 4 milhões de reais. Irmão, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte, quem não vai buscar 4 milhões de reais, quanta grana tem, irmão? É claro que é o problema do cara não ir e passar o recibo. O cara não pode ir. Mas a pergunta é, quem deixa 4 milhões de reais lá e não dá um jeito de pegar é coisa de bilhão. É isso, quando eu digo que é coisa de bilhão, não é uma expressão. É porque é coisa de bilhão. E aí, emendando com a última notícia aqui do Abreco, só uma pequena... Claro. Porque o Chico Sá fez uma coluna falando sobre esse tema, né? E aí o Chico chama de kit robótica. Perfeito. Perfeito. Então, leiam essa coluna, muito bem lembrado pela Vivi, é do Chico Sá. Leiam essa coluna do Chico Sá. A gente pode até mandar no nosso grupo de... Vale a pena. Vamos mandar no grupo de WhatsApp? Vale a pena. Porque o Chico Sá, com toda a sua habilidade com a pena, né? é que a pena que não tem pena de lira, ele... Olha isso, olha isso. Meu Deus. Olha o cofre. Meu Deus, cara. Isso é inacreditável, né? E o negócio de Viagra parece aquele... Como é que é? Easter egg? Tem aquele negócio de easter egg? Pra você achar o que tá escondido na cena. Pra você achar o que tá escondido na história. Quem não vai buscar esse tanto de dinheiro? Gente, eu tô te falando... Falar que tem 200 reais em algum lugar, eu vou pegar agora. Agora. Agora, não vai se filmar. Sai do programa pegar 200 reais. É uma distopia. É uma distopia. E aí tem gente que fala, não, deixa, não vamos mexer, a gente tem que... Não vamos mexer, como assim? Não critica. Aliás, só falar uma coisa, só falar uma coisa pra todo mundo que tá aqui. Ontem, quando a gente fez aquela crítica à fala do Lula, que eu falei que foi infeliz em relação ao Haddad, em relação ali ao Alckmin, etc. Um monte de torcedor fanático de Lula e eu, cara, eu admiro o Lula como poucas pessoas eu admiro na vida. Mas, eu já falei, eu não vou me privar a criticar quando eu achar que ele errou. Fizemos um monte de torcedor, ah, porque não sei o quê, o Eduardo tá querendo derrubar o governo, Eduardo não sei o quê, um monte de gente escreveu. Sabe o que o Lula fez à tarde? Ele reconheceu que errou. Isso é uma das grandezas do Lula, ele reconhece quando... Ele reconheceu que errou. E o Paulo Pimenta falou, ah, Elô trouxe aqui pra gente que, ah, não, ele tava brincando, mas, pô, foi indevido a fala, não devia ter falado aquilo. Então, gente, não vamos ficar cegos, entendeu? Não vamos ficar cegos, não vamos virar torcedor fanático de torcida, porque isso não é bom pra ninguém, principalmente pro Lula. Pô, a gente tem que pegar um negócio desse do Arthur Lira e denunciar, independente se a parceria com o Arthur Lira seja necessária. Mas a gente tem que denunciar isso do Arthur Lira. A gente tem que denunciar, assim, os absurdos de Gilmar Mendes, como fazer uma festa dessa e um mês depois anular as... Ah, mas... E é óbvio que se eu sentar na frente do Gilmar Mendes, o cara vai, pô, o cara vai me dar um banho de motivos no juridiquês dele, porque eu não entendo desse negócio. mas vamos trazer pro Simples e ver que absurdo que é isso. Que absurdo que é isso. Entendeu? O STF e as esferas do judiciário no Brasil viraram, viraram um grande espaço corporativista e de lobby, principalmente as esferas superiores. Mas de lobby brabo. De lobby brabo. E aí, o Pacheco, que é um amigo de muita gente aí, que acha, não, o Pacheco é o moderado, o Pacheco é o democrata, esse nunca me enganou, nunca me enganou, e eu já falei aqui várias vezes que não me enganou. Põe aqui a nova iniciativa capitaneada pelo Pacheco, que é a Pepe do Quinquênio, que tem um impacto de quase 82 bilhões de reais nos cofres públicos até 2026. então, o relatório produzido pela consultoria de orçamentos, fiscalização e controle do Senado Federal, estima que a proposta à emenda à Constituição, conhecida como a PEC do Quinquênio, pode gerar um impacto de quase 82 bilhões entre 24 e 26. Põe outro trechinho, por favor, para eu ler para o pessoal, onde diz aqui, aprovada na CCJ na última semana, a PEC é de autoria do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e ligado, porque é advogado, ligado ao mundo do direito e prevê pagamento de uma parcela mensal de valorização por tempo de exercício de magistrados e membros do Ministério Público. O benefício havia sido extinto em 2006. O texto de Pacheco previa adicional de 5% do salário a cada 5 anos, ou seja, além de reposição, etc., um adicional para os membros do Judiciário do Ministério Público. No entanto, o relator da proposta do PL, o partido do Bolsonaro que diz que vai acabar com uma mata, que não sei o quê, que para de corrupção e que é um absurdo como menos, como é que é, menos Brasília e mais Brasil, aquele mesmo partido, o relator que é do PL, estendeu o benefício para ministros, conselheiros das cortes, advogados públicos, integrantes das carreiras jurídicas, defensores públicos, delegados da Polícia Federal. E aí, irmão, como, como não ficar revoltado com o sistema judiciário no Brasil? Como não ficar... Isso é um país onde metade da população, metade da população tem uma renda mensal per capita que é ali em torno de 500, 600 reais. E a gente chega aqui para reclamar que, pô, um monte de juiz, etc., ganha fortunas e desrespeita o teto? Aí o Pacheco diz, não, mas isso, só passa isso se acabar com o super salário. Meu irmão, acabar com o super salário, é o seguinte, tem que acabar com o super salário e ponto. Não pode. É engraçado porque eu via na reforma da Previdência um monte de gente falando assim, não, mas a gente vai fazer isso e a gente está também colocando como uma condição a gente acabar com os salários que furam o teto. Eu falei assim, como assim condição? Mas salário que fura o teto, por que o nome é teto? Tem algum sentido. Meu irmão, se o nome é teto... Tem algum motivo, né, para ter nome de teto? Se o nome é teto, não podia ter nenhum salário que fura o teto. Então você tinha que fazer o seguinte, acaba com todos os salários que furam o teto porque isso não está respeitando a lei e aí depois a gente discute qualquer coisa. Aí depois pode ser que aprove ou não aprove. Mas o Pacheco nunca me enganou e nunca vai me enganar. Foi o senador eleito presidente, presidente do Senado, apoiado pelo Bolsonaro, o cara que também fez de tudo para não rolar a CPI da Covid, no final, não teve jeito. Ele teve que ali aprovar porque era uma questão regimental ali, o cara tinha que fazer. Mas o cara que também tudo para não ter CPI e processo de impeachment contra Bolsonaro, esse cara... E agora está aí. na mão com um projeto que aumenta mais ainda o oba-oba, o oba-oba de um monte de gente que já está completamente fora do padrão do povo brasileiro enquanto o povo brasileiro fica vivendo de migalha. E o cara, porque tem uma vozinha mansa, porque fala ali com educação, todo polido, não sei o quê, fica com fama de moderado. é o famoso moderado maés, porque não é moderado de jeito nenhum. Não é moderado de jeito nenhum. E de Lira e de Pacheco que esse governo não espere nada para lhe ajudar. Você falou que o Pacheco nunca enganou ele, né? E o Nunes, você te enganou já? É, bom que a gente nem conheceu o Carlos no Direito, a gente ficou sabendo quem era ele há pouco tempo atrás. Mas agora, o Edu está falando sobre moderado, tem um sujeito aí que dizem que é um bolsonarista moderado, não sei como funciona muito bem, ser bolsonarista moderado ao mesmo tempo. Teve um jantar na casa do... Você está falando do Tarcísio, né? Teve um jantar na casa do Tarcísio de Freitas, do governador de São Paulo, um jantar que reuniu 11 partidos, vivem, Edu, você que está assistindo. Tem várias pessoas conhecidas na foto que vocês vão ver agora e que o Edu vai comentar para a gente. Entre eles, Edu, 11 partidos, 5 da base do governo Lula para discutir a candidatura a prefeito do Ricardo Nunes, a reeleição. Mas muita gente tem chamado esse jantar que aconteceu na segunda-feira pré-2026, que parece que é o grupo político que vai estar apoiando, na verdade, não o Ricardo Nunes em São Paulo também, mas o Tarcísio para presidente em 2026. É, cara, eu sou daquela teoria de que às vezes uma foto já diz tudo, né, cara? É óbvio, é óbvio que o candidato para 2026 é Tarcísio. É óbvio que o candidato... E é um candidato extremamente forte e que vem ganhando força. Ontem, Tarcísio estava discutindo um bônus de 500 milhões de reais para policiais, então o que o Bolsonaro fez, né? E eu sou o primeiro a defender aqui que os policiais tinham que receber um salário digno que não recebem, não recebem mesmo, principalmente os policiais que estão na rua, tá? Esses que estão, meu irmão, se arriscando e se arriscam todo dia mesmo. E aí a gente fala, e é verdade, dos policiais que, pô, entram descumprindo lei e destratando as pessoas que, pô, são as mais pobres e não fazem isso nas zonas ricas, é verdade. Mas a gente não pode esquecer de como é que é a realidade desses policiais também. Vamos lembrar que eles nascem juntos, são vizinhos de porta. A galera que é abusada pelo poder desses policiais que cumprem o ofício deles de uma maneira absolutamente criminosa, e o cara que é o policial que tá ali na rua. Esses caras são vizinhos desde criança. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem já entrou numa delegacia da polícia civil ou da polícia militar numa periferia, irmão, como é que tu vai trabalhar num lugar daquele? É inacreditável. É um lugar jogado às traças. Não tem equipamento. Impressora, quando tem, é aquela impressora matricial ainda. tu entra no banheiro, tu fala, pô, não é possível que essas pessoas que, em tese, deveriam defender nossas vidas não tenham dignidade nenhuma. Então, eu sempre falei aqui, eu tive já muita proximidade por causa do meu trabalho com os cavalos, com os regimentos de cavalaria, com o exército, com a polícia, etc. E é um absurdo as condições de trabalho da nossa polícia. Dito isso, dito isso, o cara tá pegando e criando, o Tarcísio, criando aquela base armada dele que não é pra servir Tarcísio, é pra servir a população. Então, ninguém tá falando isso, não vi essa notícia quase em lugar nenhum. Mas tá dando, esse ano, um bônus de 500 milhões de reais pra comprar, ele tá comprando o apoio dessa polícia. Ele tá comprando um exército pra chamar de seu. Ele está comprando um exército pra chamar de seu. e tá naturalizando uma atuação da polícia que é uma atuação de chacina. Ele tá naturalizando. O que ele fez na Baixada Santista, aquilo ali é chacina, irmão. É chacina, não tem outra palavra. Não tem outra palavra. E digo mais, esse ano vai ter mais um monte. Infelizmente. Sabe por quê? Porque é temporada de chacina eleitoral. Porque isso traz voto. Isso traz voto. Então é temporada de chacina eleitoral. Mas esse aqui é o grupo que tá com esse tal moderado. Essa foto, se você der pra qualquer criança, a primeira coisa que ela vai falar é o seguinte, só tem homem branco. Tem uma... Que nem... Se lembra o que o Bolsonaro fazia com o Hélio Negão? Se lembra? Que ele botava na foto um homem negro e do lado dele, aqui, o Nunes põe uma mulher do lado dele. Igualzinho, é a mesma tática, irmão. Aqui, só branco na foto, só gente. Quem lembra desse aqui? Foi candidato, não é o Rodrigo Garcia? Ou eu tô enganado? Você me corrige. É a mesma turminha. É a mesma turminha que manda... E aqui é todo mundo amigo, irmão, de dono de empresa disso, daquilo, que como a gente viu ontem, no final das contas, tá prestando serviço pro Estado. Aqui, sorte que apareceu metade só, porque esse cara pra mim hoje em dia é... Ele não é nem metade, ele não é nem metade de alguém que mereça aparecer numa foto. Que vergonha. Que vergonha Aldo Rebelo tá numa foto como essa aqui, ó. Aldo Rebelo, um cara que se dizia comunista, não sei o quê, do lado de Valdemar da Costa Neto. Tira o zoom pra gente ver aqui, Do lado de Valdemar da Costa Neto. Alguns envelhecem que nem vinho, outros que nem vinagre, né? Que vergonha esse Aldo Rebelo. Que vergonha. Sorte, sorte que esse, eu nunca, a vida nunca me colocou ali pra bater um papo, pra virar conhecido, pra ficar próximo e não ter a menor vontade, irmão. Um cara que sai numa foto dessa não merece o meu respeito. Um cara que sai numa foto dessa não merece o meu respeito. meu irmão, com a história que o cara diz ter de luta, de não sei o quê, sai numa foto do lado de Valdemar da Costa Neto. Esse sorriso do Valdemar da Costa Neto, pior do que o Aldo Rebelo, é esse sorriso. Bota o sorriso do Valdemar. Aqui, meu irmão. É um sorriso seguinte. Meu irmão, vocês são trouxas e eu, o Lira, os Juscelinos Filhos, a gente vai sempre vencer. o Maluf, o Sarney, o Collor. Essa galera vai sempre vencer enquanto a gente não virar a mesa. Virar a mesa de verdade. Esse sorriso do Valdemar da Costa Neto diz muito também. Mas essa é a turma, essa é a turma que você está elegendo se você votar no Nunes. E se você não entender o que que significa a candidatura Tarcísio, do tal moderado. Se isso aqui é ser moderado o irmão numa boa. Eu não sei o que que é ser extremista. E não é radical, não. É extremista. Esse, aqui na foto não tem um pra mim que não seja extremista. Um absurdo. Paulinho da Força ali, ó. O maior, cadê o Paulinho da Força? É outro, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Rasga a biografia. Rasga a biografia, irmão. Ah, mas a minha história de luto. Beleza. aqueles momentos que você teve, bom, que fiquem guardados lá no passe. Teve, eu também não conheço a fundo a história, né? Aqui, ó. Saiu nessa foto. Não merece. Não merece. Ah, mas é política. Política. Novamente, meu irmão. Política mais S, porque tem uma coisa chamada o seguinte, princípio. Princípio. Irmão, tu tira uma foto abraçado, rindo, do lado do Bolsonaro? Tchau, mais. Tu tiraria do lado do Hitler? Tu tiraria uma foto abraçado, sorrindo, do lado do Trump? Tudo tem limite, irmão. Tudo tem limite. Pra um cara sair numa foto atrás do Ricardo Nunes, ali do, do lado do Valdemar, da Costa Neta, etc. Isso não é política. Isso se chama falta de caráter. Falta de caráter. E caráter, irmão, ou tu tem, ou tu não tem. É o tipo de coisa que não vende na feira. Não vende na feira. Edu, a gente vai chamar a Juliana da Upiva, mas antes, bem rapidinho, porque a gente prometeu, o William vai passar aqui o nome dos nossos amigos, que já estão garantidos no Despertar, que vão nos encontrar lá, a gente prometeu. A galera mandou aqui no chat, então vamos dar um salve rapidinho, pra quem já garantiu o ingresso e vai nos encontrar lá nos dias 14, 15 e 16. O Constantino Arsani falou que já tem o ingresso garantido. A Melanie Sampaio falou que não conseguiu ir no Rock in Rio e ficou arrasada, mas você pode ir no nosso Despertar 2024. Então, se você não for no Rock in Rio, pode ir no nosso Rock in Rio aqui. A Tatiana Moya, de Mogi das Cruzes, falou que vai. A Selma Bellucci, de Batatai, do interior de São Paulo. A Emília Maria, de Andrade Correia, vem ela e a filha direto de Ilhéus, na Bahia, pra participar do nosso evento. Então, muito bom. Estaremos todos aqui esperando vocês ansiosamente. E quem ainda não garantiu o ingresso, garanta, tá aí na tela pra vocês, despertar2024.com.br. Maravilha. Missão dada, missão cumprida, audiência. E vamos lá, então, agora chamar a Juliana Dalpiva pra gente conversar com ela, então, sobre esse Brasilzão. Vamos lá. Bom dia, Ju. Tudo bom? Bom dia, Vivi. Bom dia, William. Bom dia, Edu. Bom dia pra nossa comunidade do ICL. Bom dia, Juliana. Mas vamos falar da Zambelli. De novo, né? Ontem ela esteve aqui no nosso noticiário. Hoje, mais uma vez, vamos lá. A deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti se tornaram ontem os alvos da primeira denúncia do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonê, desde que ele assumiu o cargo. Eles são acusados de falsidade ideológica e invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. E a deputada, ela é acusada, né? Suspeita de ser a mandante da invasão já confessada pelo hacker. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 15 dias pra dupla se manifestar. A gente tem essa reportagem na coluna da Juliana, mas acho que vale a pena refrescar a memória antes da gente falar da decisão do Alexandre de Moraes, né, Ju? Vamos lá? Olha só, é uma coisa... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Super bem. Pra mim deu uma falhadinha aqui. Estamos. Tá ótimo. Então, ela... Quando surgiu, né, esse mandado falso, a Polícia Federal foi investigar, né? E aí, inclusive em função de reportagens da imprensa, conseguiu achar o envolvimento do Walter Delgatti e de como existia ali um plano, né, envolvendo a Zambelli pra tentar monitorar o ministro Alexandre de Moraes. Agora, Vivi, o que me chamou a atenção, já adiantando aqui um pouco o nosso papo também, é que dentro dessa denúncia que é feita ontem, né, que é a primeira denúncia do novo procurador-geral, né, do Paulo Gonê, é o limite dela, né? Eles estão sendo acusados só pela invasão, né, do sistema e por plantar esse mandado. Mas, como a gente sabe, já falamos aqui no ICL, a Zambelli também é investigada, junto com o Walter Delgatti, dentro do inquérito do golpe de Estado. Então, o que eu, inclusive, fiquei bastante interessada ali, curiosa, e estou tentando entender, é que se concluiu esse pedaço, mas o que envolve a Zambelli dentro do plano do golpe de Estado ainda não veio. Mas, com certeza, esse movimento da denúncia em relação a esse episódio do CNJ é um indicativo do que vai vir por aí quando vier a conclusão do inquérito do golpe de Estado, viu, Vivi? Acho que a gente vai ver esse pedaço desse inquérito, dessa denúncia que está sendo oferecida para, né, em função da Zambelli, depois também ser conectado lá no inquérito do golpe de Estado, na organização criminosa que tentou, porque este pedaço tem a ver com também outros episódios, né, dentro dos diálogos, da conversa toda, o Delgatti fala sobre ele ir ao Ministério da Defesa, se reunir lá em função até de uma indicação do próprio Bolsonaro, ter sido levado pela Zambelli, né, para tudo isso acontecer, então é como se eles tivessem oferecido a denúncia de um pedaço, mas vem muito mais coisa aí adiante quando tiver a conclusão do inquérito do golpe de Estado. Mesmo porque, tipo, a Carla Zambelli é uma das mais proativas, isso a gente não pode negar, a gente tem que dar esse mérito a ela, né, ela sempre tentou se mostrar muito disposta a agradar o chefe, né, a gente lembra da cena clássica dela tirando a máscara, depois que o Jair Bolsonaro tirou a máscara numa entrevista, ela, para tomar o exemplo, tirou a máscara também na época do auge da nossa pandemia de Covid-19, e ela tem muitos outros processos para responder, ela foi responsabilizada por muito tempo pela derrota do Bolsonaro, né, Ju, porque essa proatividade dela acabou criando cenas como a gente viu na véspera das eleições dela atrás de um homem negro, jornalista negro, com uma arma na mão no meio da rua, coisa pela qual ela não respondeu também, né, Juliana? É, mas ela está respondendo ainda esse caso, né, esse caso, se eu não me engano, ela foi denunciada pela Procuradoria Geral da República, esse processo continua no Supremo Tribunal Federal, e denota muito, né, William, o desespero, né, daquela véspera da eleição, ou seja, vale tudo, inclusive, porque era proibido na época, né, andar armado, então, assim, ela está envolvida numa série de episódios, inclusive do Moro também, quando o Moro renunciou, ela vai lá e suplica praticamente ao Moro para que não deixasse o Ministério, não desgastasse o Bolsonaro no episódio da Polícia Federal, então, é, padrinho de casamento dela, inclusive, e aí tem, né, aquele diálogo lá que ficou famoso do, que ele, enfim, fala que ele não estava à venda na briga do Bolsonaro, depois esqueceu disso, foi lá, fez campanha para o Bolsonaro se reeleger, né, já sabemos disso, mas, ah, voltando para a Zambelli, ela sempre está envolvida nesses episódios que envolvem ali interesses do Bolsonaro, então, ela está apontada dentro dos núcleos lá, né, da investigação, eu acho que, repetindo aqui um pouco, essa denúncia que vem agora, eu ouvi um pouco isso nos últimos meses, conversando com o pessoal ali, envolvido com essa investigação, que é comum. Falhou. Falhamos aqui com a... Só nesse ponto que ela está falando da Zambelli, tem um ponto que eu queria destacar, que é o seguinte, tão importante a gente trazer essa questão da Zambelli nesse momento de ataque ao Glauber, tão importante, porque a Zambelli, uma deputada, que num período onde a Ju lembra muito bem que não podia andar armado, porque era período eleitoral, numa... numa provocação, numa provocação, saiu, saiu atrás de um cara pra... apontando uma arma, potencialmente podendo atirar e matar o cara. O que aconteceu com ela até agora? Nada. O Glauber, depois de ter sido perseguido, perseguido por um cara, que o ameaçou de diversas maneiras, que entrou ali e mais uma vez ameaçou, xingou a mãe do cara e ele ia pra cima naquela de tipo assim, vamos sair na porrada, depois de inúmeras vezes, o Glauber empurra, empurra ele, sem armas, empurra ele pra fora e num processo recorde, o Lira acelera isso pra poder caçar o cara. A gente tem que trazer essas coisas pra botar uma do lado da outra, pras pessoas poderem entender a maluquice da distopia que a gente está vivendo. A Zambelli, numa provocação, correndo atrás, armada atrás de um cara, o Glauber, depois de inúmeras provocações, chamadas pra porrada, xingamento de mãe, etc., a gente fica imaginando se aquele jornalista negro que fez uma provocação com a Zambelli tivesse feito as coisas que o cara fez com o Glauber, se aquele cara tivesse feito com a Zambelli. O cara já estava morto há muito tempo. Então, é importante trazer esse caso da Zambelli agora pra ver o absurdo que estão fazendo com o Glauber com o apoio, mais uma vez, de quem? Daquele que vence todas, do Arthur Lira. É, esse foi até um dos destaques que a gente trouxe aqui, bem lembrado. Edu, deixa eu voltar com a Ju, acho que ela já está pronta pra gente. Não, ainda não? Então, eu vou trazer um outro tema que a Ju vai discutir com a gente também, já vou contar um pouco pra vocês, adiantando, que a gente vai falar do servidor demitido da Abin, que teve o caso dele arquivado. Parece que é moda arquivar caso agora, né? Então, demitido da Agência Brasileira de Inteligência em fevereiro deste ano, após um processo administrativo, o servidor acusado de vazar ilegalmente dados do órgão na gestão de Alexandre Ramagem, teve o caso arquivado por falta de provas pela Justiça do Distrito Federal. A Ju já está de volta com a gente pra comentar também essa notícia que está na coluna da Juliana, o Marcelo Bormevet, é isso dele que a gente está falando, é o principal homem de confiança de Ramagem, ele foi exposto numa reportagem do Intercept, isso gerou a investigação que acabou na demissão desse servidor, mas crime mesmo, quem tem indício é ele, é esse, é Bormevet, ele e o ex-chefe e o Ramagem são suspeitos de compor a chamada ABIN paralela de Jair Bolsonaro, que a gente tanto falou aqui e que monitorou ilegalmente adversários do ex-presidente, deixa a Juliana explicar pra gente esse arquivamento então, porque que isso aconteceu e se tem risco desse servidor sem ser reintegrado a ABIN, a gente fica se perguntando isso também, né Ju? Na verdade, Vivi, o mais importante desse episódio tem a ver com o fato de que acho que esse servidor pode ter sido acusado sem provas realmente de que ele tenha de fato vazado essas informações. Agora, só pra gente relembrar aqui, o Intercept publica uma reportagem em 2020 apontando que esse que tá na tela aí, o Bombervet, que é um delegado federal da confiança do Ramagem era ali o chefe de uma sessão de mações dentro da ABIN e ele é apontado ali por uma série de servidores como a pessoa que fazia os relatórios de inteligência de interesse da família Bolsonaro, aqueles que inclusive são apontados numa matéria do Guia Amado sobre tentar ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro para arquivar o caso da rachadinha. Os servidores da ABIN nessa reportagem, ouvidos em anonimato, na reportagem do Intercept contam que ele era essa peça central. Dali vem o nome do Bombervet. E o que que acontece? Em função dessa reportagem do Intercept, a ABIN na época chefiada pelo Ramagem começa uma devassa ali, uma sindicância em função de quem que tinha tirado uma foto que aparece nessa reportagem. E ali, depois de várias questões internas, eles chegam ao nome de um determinado servidor, instauram um procedimento administrativo, apontam esse servidor, indicam a demissão deste servidor. Mas em nenhum momento dentro desse PAD, eles apontam qual é a prova que realmente indica que foi ele que tirou a tal da foto. E sequer também, segundo ali, o que conclui a justiça, porque esse caso também foi parar na justiça criminal, ele foi acusado criminalmente, sequer apontam o que que seria sigiloso. Então, o que que é o fundo desse procedimento? O Ramagem estava perseguindo, provavelmente, a pessoa que revelou o nome deste homem de confiança dele. E aí, ele era o homem que fazia todos esses serviços, inclusive, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele foi afastado, esse Bomervê foi afastado das suas funções de delegado federal dentro do inquérito da BIM Paralela. E aí, o que que acontece? Tem uma pessoa que está demitida em função de uma acusação que, pelo que a justiça do Distrito Federal concluiu, não procede. então, assim, esse caso revela um pouco também das entranhas dessa BIM Paralela do Ramagem, desse período da gestão do Ramagem. Maravilha, Juliana. Então, é isso. Você quer completar quando a gente caiu a transmissão? Você estava terminando de falar da Zambelli. Você quer completar? Porque a gente entrou em outro tema e para a gente já ir fechando por aqui, Ju? Não, não. Eu acho que o mais importante era a gente trazer esse desdobramento, essa matéria exclusiva aqui sobre essa história da BIM, que vai ter repercussões dentro da... Que é um dos novos inquéritos, né? Tudo isso está um pouco entrelaçado, sabe, Vivi? A Zambelli dentro do inquérito do golpe de Estado, a BIM dentro do inquérito do golpe de Estado, do uso da BIM de maneira ilegal pelo governo Bolsonaro para espionar os servidores para usar a BIM também a favor da inteligência do Bolsonaro, para manter o Bolsonaro dentro do... Do governo, né? Não deixar que o Bolsonaro saísse, manter, né? Ilegalmente. Então, assim, esse episódio envolvendo esse servidor mostra mais uma bateção de cabeça. E aí, eu acho que, assim, é importante aqui porque foi indicada essa demissão e aí o governo Lula assina essa demissão, a Casa Civil do governo Lula assina essa demissão em função de um PAD que já tinha da época do Ramagem, né? Não foi o governo... Foi a BIM já no governo Lula que fez essa investigação, foi a BIM anteriormente. E aí fica essa questão. Ninguém quis se explicar quando a gente procurou as pessoas para falar, sabe? Nem a BIM, nem a Casa Civil, nem o próprio Ramagem quis dar nenhuma justificativa. mas ele veio publicamente atacar essa pessoa porque o que que eles queriam também, né? Para além de uma questão de, assim, isso aqui não é uma defesa desse servidor, mas é... Perdemos, perdemos a Juliana, gente, infelizmente está um pouco ruim hoje a conexão, mas acho que ficou clara a mensagem que ela traz para a gente. Eu sugiro aqui também que essa reportagem na íntegra você leia também no iclnoticias.com.br A Juliana está em cima desse caso, ela explicou muito bem agora do que se trata para a gente, não vamos esquecer essa BIM paralela de Jair Bolsonaro que é outro processo que corre também e que a Polícia Federal e a Justiça investigam. Então fiquem atentos que ela tem o passo a passo, está acompanhando lá no iclnoticias.com.br. São nove horas e quatro minutos, hoje é quarta-feira, mas eu estou preocupada com a sexta-feira porque sexta-feira o prazo está acabando aí, né? É importante a gente dizer, né? Porque é tanta coisa que a gente está fazendo no ICL ao mesmo tempo e termina essa sexta-feira a inscrição dos projetos para o ICL Tank, né? O projeto que a gente tem onde a gente vai avaliar, né? Vários projetos de negócios, de empreendedorismo, de iniciativas, de ideias que estão acontecendo no Brasil inteiro e projetos que tenham como uma das suas principais características contribuírem, né? Para um país melhor, mas projetos que têm que ficar em pé financeiramente, que têm que conseguir se sustentar ao longo do tempo, etc. E a gente vai investir um total de um milhão e meio de reais nesses projetos, né? Então a gente vai investir para que esses projetos consigam sair do papel ou se já estão fora do papel para que eles consigam crescer. A gente já tem centenas de pessoas inscritas e aí vale um detalhe que é o seguinte, mesmo quem não for escolhido, como vai ter a fase de votação, todas as pessoas que se inscreverem vão estar na página lá dos vídeos e vão estar divulgando seus projetos de graça num espaço super qualificado para todo mundo conhecer o que eles estão fazendo. Então só essa exposição gratuita que o ICL está dando para esses projetos poderem encontrar consumidores, investidores, etc., é uma coisa que as pessoas não poderiam dar bobeira. Termina agora, na sexta-feira. Olha rapidamente um vídeo de alguns projetos. Olha que interessante como o negócio está diverso de algumas pessoas que se inscreveram no ICL e tem que já. Põe aí, vocês vão se amarrar. Olha aí, põe aí. Olá, sou Vinícius. Meu nome é Patrícia, tenho 47 anos. Sou Suara Saripatachó. Oi, pessoal. Eu sou o Max e eu vou explicar para vocês sobre o meu projeto. Bom, o nosso negócio é oferecer uma tecnologia que recupera o solo. O marketplace de microcrédito com foco em saúde. Trabalhar com cooperativas e incentivar o trabalho das mulheres, principalmente. Para promover o turismo e a geração de emprego e renda da região. Então é isso, turma. Até sexta-feira só. E lembrem, mesmo que você não seja um dos escolhidos para entrar no programa ali, o seu vídeo vai ficar durante um mês você podendo pedir votos, etc. Mas todo mundo vendo o que você tem de negócio. É uma iniciativa única no Brasil, única mesmo isso que a gente está fazendo. Aquele outro tank que tem é um tank onde as pessoas... Aliás, uma das pessoas que era jurada daquele tank é o cara que o COBE tinha contratado, aquele nadador que nunca foi campeão de nada. Sabe aquele... O mais rápido do mundo, sendo que nunca ficou entre os 100 primeiros do mundo em nenhum ranking. No ano que ele diz que foi o melhor nadador de todos os tempos, parece que o cara não participou nem do Troféu Brasil, não teve qualificação para participar do Troféu Brasil. Aquele cara já foi um dos jurados do outro tank lá. Não. Aqui a gente vai fazer um negócio para realmente ressignificar o que significa empreender no Brasil e fazer isso de uma maneira muito bonita. Só até sexta. Só até sexta. E mais um aviso importante sobre o ICL Tank. O que eu mais... O dia inteiro recebo Instagram, Facebook, WhatsApp, gente que me... Fica vendo minha agenda para tentar me parar na rua em algum lugar. Quer te mostrar um projeto, quer te mostrar um projeto. Eu, hoje em dia, eu não tenho condição de ver projeto nenhum, porque a gente está envolvido em um milhão de projetos e foi um dos motivos da gente fazer o ICL Tank. Que é o seguinte, vamos deixar todo mundo em condição de igualdade para mostrar os projetos para a gente e a gente escolhe de uma maneira que é muito mais bonita, de uma maneira onde a nossa comunidade avalia junto e a gente escolhe os projetos para investir. Só até sexta-feira, não paga nada para se inscrever e eu acho que é uma chance que vocês não deveriam perder. E agora a gente vai trazer para cá sabe quem? Quem? A gente vai trazer agora o jornalista do principal canal de mainstream do Brasil. Sem sensação. Quem é esse, cara? Ah, esse é o César Calejão. Vocês estão sabendo dessa história, né? Opa! Ontem, um dos brasileiros bajulador, né? Lambibotas, resolveu fazer um... Que agora tem essa moda de fazer em inglês para querer mostrar para o Musk, sei lá, para querer mostrar para quem, né? E o Dalanhol, outro dia, passou a andar a maior vergonha que eu já vi na minha vida, né? Mas aí um cara assim, veja o que estão falando no canal de mainstream do Brasil. Então o ICL virou na cabeça dessas pessoas um canal de mainstream. Eu poderia ver isso como uma agressão porque a gente sabe como é que é a mídia mainstream do Brasil, mas eu prefiro ver de outra maneira. Os caras já estão comparando a gente de igual para igual com o Globo, com o SBT, com o Band. Você que é lutador, você sabe, né? Os caras acusaram o golpe, né? Acusaram o golpe. Tem uma frase que era do Napoleão que ele falava o seguinte, antes temido do que respeitado. E se essa galerinha aí, não respeita a gente, medo a gente já sabe que vocês têm. Beijo e abraço. Valeu, querido. Ai, maravilha, então. Vamos lá, César, olha só. A gente está aqui na velocidade da luz, na maratona. Bom dia para você. Acho que o Edu já chamou, já vamos falar desse caso? Vamos trazer já? Vamos lá. Então conta para a gente, explica. Bom dia, Vivi. Bom dia, Will. Bom dia para a nossa comunidade. Bom, o Musk está às voltas agora com a justiça na Austrália. Então veja que ele não é só com a justiça brasileira que ele está brigando, teve um líder religioso, foi esfaqueado numa igreja em Sydney e, naturalmente, é um ato extremo de violência, a justiça australiana demandou que todas as redes sociais retirassem o conteúdo do ar. As redes da Meta e outras redes, Zuckerberg e outras redes, retiraram o conteúdo. O Elon Musk, se acha o alecrim dourado, um gênio da raça, diz que não retiraria. Aí, o primeiro-ministro, o Anthony Albanese, classificou ele como um bilionário arrogante que se entende acima da lei australiana e dos valores mínimos de decência, porque ele se nega a retirar esse conteúdo do ar. Ele só ocultou para quem estaria na Austrália e, mesmo via VPN, as pessoas na Austrália ainda podem acessar e o restante do mundo também vê esse vídeo. Um dia antes, acho que agora na segunda semana, um ou dois dias antes, um atentado num shopping deixou seis pessoas mortas, um atentado à faca também, cinco mulheres. Então, a nação australiana já estava muito sensibilizada com isso. Foram imagens que rodaram, as pessoas naturalmente estavam chocadas, cinco mulheres morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas e um homem também morreu. Então, já existia todo esse clima de comoção e esse debate público acerca do tema. Aí o Musk diz que não, que ele não vai retirar o vídeo, que isso é liberdade de expressão. Esse é o tipo de expressão, de liberdade de expressão, entre aspas, que essa gente defende. Mostrar uma liderança religiosa sendo esfaqueada dentro de uma igreja, dentro de um lugar sagrado no qual as pessoas vão para professar a sua fé. Então, é basicamente isso. Ele vai enfrentar. O que deve acontecer a seguir é que ele deve ter que pagar multa, ele deve ter que responder com o que a justiça australiana determinar, a exemplo do que está acontecendo no Brasil. Então, você vê, Vivi e Will, que não é exclusividade do Brasil. E a gente vai falar mais disso nesse programa, depois eles passam o recibo, dizendo, mas por que nós somos fascistas? A gente está defendendo a liberdade de expressão. Vocês estão defendendo o direito de fazer política com base no ódio. Isso não é liberdade de expressão. Isso é um método tipicamente fascista. Seguindo aqui, falando do Albaniz, aliás, ele é um dos nomes que compõe hoje o Cinturão Progressista pelo Mundo, outro tema que você vai trazer para a gente também. Você fez uma lista de autoridades que o próprio presidente Lula tenta atrair para formar uma espécie de internacional progressista contra o avanço extremista. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada nisso, Vivi, porque eu acho que é absolutamente importante. A gente vem dizendo, ao longo dos programas no N1, que existe uma estrutura neofascista global. Não quer dizer que essas pessoas que eu apontei na Internacional do Fascismo façam reuniões periódicas para conversar entre si, mas são métodos análogos. E, sobretudo, eles utilizam o ódio e a discriminação como plataforma política. Isso fazem os influenciadores nacionais, as lideranças políticas internacionais, os empresários que financiam essas estruturas. Muito bem, é absolutamente importante a fala do presidente Lula quando ele diz que a gente precisa estruturar uma espécie de internacional do progressismo para se opor a essa internacional fascista, o que aqui a gente chama de cinturão progressista. Veja, e eu sei que muita gente vai criticar dizendo o seguinte, gente, o Joe Biden não é progressista, gente, o Macron não é progressista. Depende, o espectro político ideológico, gente, depende dos parâmetros envolvidos na discussão. Quando você tem figuras como Bolsonaro, como Orbán, como Musk, o Bolsonaro, por exemplo, utilizou a roupa para falar de negros. Ele diz que ele preferiria o próprio filho morto se o filho dele fosse gay, num acidente de carro. Quando você tem isso, esse tipo de canalice e de cretinice em jogo, figuras como Biden e Macron estão à esquerda do Jair Bolsonaro e, portanto, nesse contexto, são compreendidos como progressistas. O Joe Biden nos Estados Unidos, Macron na França, Jeremy Corbyn, e não necessariamente são pessoas que estão no poder, com cargo de primeiro-ministro ou presidente da República. São figuras que têm poder político e que, portanto, podem ser aliados nessa luta contra a ascensão do neofascismo no começo do século XXI. Jeremy Corbyn, no Reino Unido, Pedro Sanches, na Espanha, o próprio Lula, William, citou o Pedro Sanches ontem, na fala dele, citou o Macron e o Pedro Sanches, a Fredrickson, na Dinamarca, a Sana Marin, que até pouco tempo era a primeira-ministra na Finlândia. Vamos para o próximo. A gente tem também o Anthony Albanese, que é essa pessoa que disse que o Elon Musk é um bilionário egocêntrico e que acredita estar acima da lei, o Obrador, no México, o Petro, na Colômbia, o Boric, no Chile, o Arce, na Bolívia, a Ocácio Cortez, nos Estados Unidos, que é uma pessoa que também tem muita ressonância junto ao campo progressista internacional. Essa lista é bem mais progressista do que a primeira, inclusive. Exato. Está todo mundo mais para o centro, mas essa galera está mais para a esquerda mesmo. Isso, por isso que eu fiz esse alerta. Porque eu tenho certeza que essa crítica vem dizer que o Biden é progressista, dizer que depende do contexto e depende da natureza daquilo que a gente está combatendo, Will. Se a gente tem um sujeito que diz que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção e que deseja a morte da comunidade LGBTQIA+, e coisas similares, essas figuras se tornam automaticamente... automaticamente o Macron é progressista. O Biden é progressista. Nesse contexto, eu sei que eles defendem lógicas neoliberais, eu sei que essa crítica é absolutamente válida, mas para os efeitos do que eu estou propondo nessa ocasião aqui. A Rashida Tlaib, dos Estados Unidos, Bernie Sanders e a Yohan Omar também. É óbvio que esses são apenas alguns nomes que servem de exemplo para o que a gente está propondo. A urgência de se constituir uma internacional progressista que seja capaz de fazer o enfrentamento a essa internacional do fascismo que hoje atua de forma muito coesa, muito agressiva. Se vocês soubessem o nível dos ataques que eu venho recebendo nos dois, três últimos dias desde que eu fiz essa fala, eles acusaram o golpe. Então, é absolutamente fundamental que o governo federal e, sobretudo, o presidente Lula, que é uma liderança do Sul Global, assuma essa postura, essa liderança aí para constituir esse cinturão progressista. É, e assim, tipo, é fundamental a gente ter essa articulação. A gente conversava sobre isso essa semana, né? De como, e o César trouxe para a gente ontem aqui, inclusive, de como a extrema-direita está articulada no mundo todo. As práticas são parecidas. Ainda falta, né, César, essa articulação realmente funcionar do ponto de vista ideológico, né? Sim. Para trazer resultados práticos. Porque a extrema-direita compartilha métodos, compartilha, além da ideologia, os métodos para fazer política, né? E isso a gente não tem. Se você pegar, por exemplo, o governo do Modi na Índia ou o do Orbán na Hungria, é muito parecido, né? O ódio contra um grupo político rival, esse extremismo religioso, que no caso da Índia, dos hindus, né? O ultranacionalismo hindu. No caso da Hungria, o ultranacionalismo cristão. Se você pegar, os métodos são muito parecidos. Você pode comparar quase todos os líderes da extrema-direita no mundo hoje que a receita é muito parecida. Falta ainda para essa internacional progressista compartilhar também métodos para vencer eleições e para combater o fascismo. Se tornar coesa. Exatamente. E por que o teu ponto é brilhante? Porque quando eu digo que existe um internacional do fascismo, não quer dizer que essas pessoas façam reuniões periódicas para alinhar a estratégia do que e como fazer. Mas os métodos são análogos. A forma como essas pessoas se valem do ódio e de categorias de extinção para fazer política. Vamos dar uma olhada nisso, Will? Eu quero abordar isso com vocês, mas houve toda uma grita da extrema-direita nacional e até internacional, que é isso que a gente está vendo aqui. Que absurdo classificar figuras como Elon Musk, como Peter Thiel, como fascistas, ou dizer que o Jair Bolsonaro e esses influenciadores brasileiros são fascistas. Vamos dar uma olhada? Eu te mandei um texto aí. Leia a definição categórica do que é fascismo, Will. Ponto por ponto. Ponto por ponto. Vamos lá. Primeiro, regime totalitário centrado na figura de um líder militarizado. O nome do cara é Jair Messias Bolsonaro. Ele promoveu como nenhuma outra figura na nossa história política a militarização da população, dos seus seguidores. E ele chegou a dizer, pasmem, que o exército brasileiro é o meu exército. Acho que isso atende a esse primeiro ponto. Vamos para o segundo. Líder militarizado, cessa liberdades. Minuta do golpe, tentativa de golpe, abre e fecha aspas, minorias devem se adequar, etc. Vamos para o próximo. Líder militarizado, que cessa liberdades e que sugere perseguição e morte de opositores. Abre e fecha aspas, vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Abre e fecha aspas, vontade é de encher a tua boca de porrada. Abre e fecha aspas, a ditadura matou, foi pouco, tinha que ter matado mais 30 mil, começando pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República. Todas essas frases são frases do Jair Bolsonaro. Próximo. Ah, esse próximo aqui o César não vai achar alguma coisa para encaixar. discurso supremacista baseado na raça, além de gênero, orientação sexual e na nação. Esse aí não tem nenhum exemplo quase. Exato. Jair Bolsonaro usou arrobas para falar de negro, ele disse que preferiria o próprio filho morto no acidente de carro se o filho fosse gay, ele disse coisas que a filha dele nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção. Além disso, se tudo isso não bastasse, se a definição exata do que é o fascismo não se encaixasse com absolutamente tudo que o Jair Bolsonaro fez e disse, eles usam literalmente o lema do integralismo brasileiro, que é o fascismo nacional, e que o Mussolini, que é o fascismo italiano, utilizava, que é Deus, pátria e família. No caso, agora, o Bolsonaro acrescentou liberdade, gente, porque ele está com medo da prisão. então assim, absolutamente tudo bate com a proposta do fascismo. Aí você chama esses caras de fascistas, eles dizem que é um absurdo e que isso não faz o menor sentido. Tá bom pra vocês ou não? Perfeito. Tô impressionada com vocês dois. Parabéns, hein? Nota 10. A gente combinou. Gente, foi uma aula que olha. Aqui é jogalzinho, aqui é combinado. A sincronicidade, eu falei, gente do céu. O time aqui é a nossa capitã, a nossa técnica Vivian Mesquita, o time aqui tem trozado. Não, não sobrou nada pra mim, vocês viram, eu só fiquei olhando. Falei, se ele me perguntar uma coisa, lascou, não combinou comigo? Vamos dar uma olhada nisso aqui, gente, olha só. Esse Mário Naufal, ele se diz um empresário, ele diz ter o maior canal de Voices, que é um tipo de grupo, né, William? É um tipo de chat ali, posso dizer isso? É um chat de áudio, na verdade, é um grupo de áudio. Isso, um grupo de áudio do Twitter no qual as pessoas se reúnem pra fazer reuniões. Aparentemente, esse senhor, que é uma figura tem algum contato com o Elon Musk, tem o maior grupo de Voices no Twitter. O que ele diz aqui? Ele publicou o nosso vídeo, tá aqui, ele publicou a Internacional Fascista, que a gente deu conta no começo dessa semana, e diz, a mídia mainstream do Brasil, slams, quer dizer, bate no Elon Musk como fascista. Ele diz que essa classificação vem da recusa do Elon Musk de censurar os usuários do X que foram considerados ameaça à democracia pelo governo por disseminar as suas opiniões. Eu não vou ler tudo, mas é basicamente isso. Ele diz que essa última tentativa de achincalhar o Elon Musk expõe a censura da mídia mainstream como uma ferramenta de censura do regime liderado pelo Alexandre de Moraes. Então, isso é de uma ignorância, é de uma imbecilidade tão atroz que, pasmem, ele retirou, Vivian, ele apagou o post. Acho que ele se deu conta do tamanho da besteira que ele estava dizendo e ele tira o post do ar. Se a gente puder mostrar, só para encerrar, gente, o perfil dele, porque tem algo que eu gostaria de salientar e que é muito sintomático, é esse aqui. Tá bom? Então, é uma pessoa que tem muitos seguidores, é uma pessoa que tem mais de um milhão e quatrocentos mil seguidores e veja que curioso, gente, toda vez, isso vale para absolutamente todo mundo, toda vez que um comunicador se disser unbiased, que é sem viés, é algo que a gente escuta muito o bolsonarismo dizer, sem viés ideológico, podem ter certeza que se trata de um canalha. Você pode ter certeza que ele está tentando se vender como neutro para fazer a sua própria ideologia ser assimilada com maior ênfase e eficácia, tá? Então, ele diz unfiltered, unbiased, que quer dizer isso, sem filtro, sem viés, verificado 24 horas por sete, breaking news, tá? E ele repete, no bias, no echo chambers, achei importante colocar isso para vocês, porque é uma estratégia recorrente da extrema direita, Vivian. É, nem direita, nem esquerda, para frente. Pessoal falou uma coisa desse tipo. Exatamente. É, que normalmente a escola sem partido, igreja sem partido, é o pessoal que mais tem partido de todos, assim, sempre desconfia. É, eu ia perguntar quem era o Mário, mas você já me respondeu. 9h25. É, mas muito obrigada que agora eu fiquei sabendo. Que Mário, afinal. É, que Mário. 9h25, 10h25 minutos, a gente vai para Brasília com o Guilherme Amado, já, já, porque o Guilherme, ele vai explicar para a gente quem quer dinheiro. É. A gente vai explicar quem era o Mário. Não, 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 isso aí o César, ficou com o César. O Guilherme vai explicar para a gente quem quer dinheiro, porque afinal de contas, né gente, 4 milhões num cofre, ninguém foi buscar. Sabe que teve gente no chat aqui falando que não foram buscar o dinheiro para não se revelar quem é que tomava o Viagra? Eu acho nenhum problema. Nossa gente, 4 milhões de reais é meu. Qual é o problema? Pode chegar, vou passar meu endereço com o Viagra, com tudo, tem problema, pode mandar. E qual que é o problema de tomar a Viagra? Está tudo certo, gente. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal procura o dono daquela bolada, né, dos 4 milhões de reais encontrados no cofre em Alagoas, agora guardados num cofre em nome da corte. O valor foi apreendido, a gente antecipou aqui com o Edu há quase um ano na Operação Efesto que investigou os supostos desvios em compras dos kits robóticas, segundo o Chico Sarroubóticas, em Alagoas, terra natal de Arthur Lira. O cofre estava num escritório ligado ao policial civil Murilo Sérgio Jucá Nogueira Júnior, um aliado do presidente da Câmara, para quem não se lembra, tinha até a cartela de Viagra que a gente comentou. Por ordem do ministro Gilmar Mendes, a investigação foi anulada com a argumentação de que ela estava cheia de ilegalidades processuais e tal, mas as supostas provas materiais seguem guardadas à espera do pai e da mãe. Agora o Guilherme está pronto para a gente conversar e responder para a gente quem quer dinheiro. Olha só, eu acho que esse dinheiro aí ninguém vai reivindicar não, Vivi, porque é encrenca, porque pegar esse dinheiro tem que mostrar que é dono dele e eu suspeito que a pessoa que estava na posse desse dinheiro ou estivesse guardando para alguém ou se era para ela mesmo ela não pode dizer de onde veio a sua grana. Bom dia para vocês, bom dia para a nossa audiência. Esse caso, vamos lembrar, gente, é o inquérito do Lira, do kit robótica que estava sendo investigado ao longo de 2023, aliás, uma investigação que começou ainda no governo Bolsonaro e em junho de 2023 quando a Polícia Federal fez a operação e encontrou uma contabilidade em que havia uma repartição de dinheiro destinada a um Arthur, como um dos investigados era, isso já se sabia, claro, desde o início, era um ex-assessor do Arthur Lira, eles obviamente entenderam que aquele Arthur podia ser o Arthur Lira e mandaram para o Supremo. A PF diz que fez tudo seguindo as regras de respeito ao foro privilegiado. A defesa do Lira disse que não, que desde o início o investigado oculto era o Lira e o STF comprou e o STF comprou essa tese e anulou todo o caso. Esse dinheiro, gente, ele é um bode na sala, porque ele o tempo inteiro ele está lembrando ao STF que esse caso muito provavelmente tinha muita corrupção a ser investigada e que o STF não deixou ser investigado. Porque hoje o que aconteceu? A PF teve que pegar todo o inquérito e jogar no lixo. Tudo que foi coletado de prova foi para o lixo. Não serve para absolutamente nada. E não pode fazer mais nada no entendimento da PF porque não tem provas a serem coletadas porque as provas que tinham sido encontradas tiveram que ser destruídas por ordem do STF. Então esse caso não vai ser investigado. A PF nunca mais vai tocar nesse caso. Como a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Os tribunais superiores têm que ter muito cuidado quando eles anulam esse tipo de coisa para eles verem o que eles estão fazendo. E esse dinheiro é uma verdade incômoda no meio da sala que todo mundo que votou pela anulação desse inquérito tem que olhar para ele e lembrar bom, alguém é dono desse dinheiro e se não veio pegar até agora era dinheiro sujo. Agora César quem deixa quatro milha dentro de um cofre sem ir pegar é porque tem muito mais dinheiro que esse dinheiro não faz falta, né? Orra! Pode até colocar mais as imagens, né? Eu gosto de ver aquelas imagens, gente. Eu não gosto, não é que dá tristeza. Eu leio os boletos. Fica vendo. Vai que entrar aí, entendeu? Fica vendo bastante. É, eu fico vendo. Gente, eu queria tanto entrar nesse cofre, gente. Tinha um patinho. Uma mãozadazinha assim. Só uma mãozadazinha. Estava bom, já resolvi. E do jeito que a coisa... Um bolinho desse aí, não é? Um bolinho só. Do jeito que a coisa está hoje no Brasil, né, amado? É, liberdade de expressão, cara. Pô, é liberdade de expressão. Eu queria ter quatro milhões de reais ali sem nenhum tipo de procedência. Não tenho como justificar. Mas eu tenho o direito. É expressar o meu eu. É. É expressar o meu eu. Exato. É só o meu direito. Vocês estão... Vocês estão querendo me censurar? Vocês querem me censurar? É a ditadura da toga? Eu não posso nem mais ter quatro milhões de reais num cofre que eu não tenho a mínima condição de explicar a procedência? Isso é censura, né, amado? É censura, claro, né? As pessoas não estão deixando de serem elas mesmas, né? É uma coisa... Surda. Agora, falando sério, é estarrecedor, né, cara? Que um caso tão farto, tão robusto em provas, coisas que remetem a esse tipo de coisa, quatro milhões de reais num cofre em casa... O Edu fez um comentário que eu achei genial, que é o seguinte, cara, esse dinheiro parado significa que você está perdendo 40 mil reais por mês considerando taxa aí de retorno básica de qualquer investimento de renda fixa, inclusive, né? Não é algo assim que você precisa ser muito agressivo e tal. Então, é absolutamente estarecedor, mas parece que é isso, né, amado? Parece que vai ficar por isso mesmo, né, cara? A gente está sem o seu áudio. O Gui. É isso mesmo, Kalejão. Eu tinha pedido pra... Eu ia comentar essa foto que estava aí, se a gente puder voltar que estava a foto do cofre, porque tem uma coisa que aparece... Aí, essa aí. Vocês repararam o que está do lado esquerdo no canto inferior? É um easter egg. Isso aí é um easter egg. Isso aí é um easter egg. É um comprimido de Viagra. É um Cialis, que também estava no cofre. Olha só. Junto com os 4 milhões. E esse comprimido, essa cartela de Viagra, também foi apreendida pela PF. E esse comprimido de Viagra, tal qual os 4 milhões, até hoje ninguém foi reivindicar a posse. Olha só que coisa curiosa. Pois é, o que estavam comentando... É o que estavam comentando no chat, que não foram reivindicar, porque alguém ficou envergonhado, porque se foi reivindicar, vai falar que o Viagra é dele. E, gente, não tem problema nenhum. Só tem vantagem, pô. Não vi nada de errado. Eu também não vejo. Só tem vantagem. Não vejo problema nenhum. Mas, enfim, enquanto a gente aguarda o dono desse dinheiro aparecer... Tudo Viagra. E vamos tocar as coisas por aqui. O presidente Lula aproveitou o café da manhã de ontem. Ontem teve café da manhã com jornalistas para enviar alguns recados para o público externo. O Guilherme vai falar disso também. Teve mensagem para o presidente do Banco Central, para o mercado, para o Congresso e até para professores em greve. A gente tem um trechinho da conversa. Vamos ouvir? Depois a gente acompanha a análise do Amado. E pelo que eu vejo de informação, eu sou considerado persona não grata, sabe, pela extrema direita do mundo inteiro. Há quem diga em reuniões deles que eu sou a figura mais visada por eles. Que o Lula precisa ser destruído. Se você pegar a América do Sul, hoje você percebe que houve um retrocesso. Exatamente pelo crescimento da extrema direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, da perseguição às minorias, a pauta de costumes, muitas vezes com assuntos retrógrados. Isso ganhou corpo. Ganhou corpo. E por isso o Brasil ganha destaque. Porque no cenário mundial, se você pegar o mapa, o Brasil é um país que é o polo de resistência disso tudo. Essa pergunta durante o Café da Manhã, César, só para te lembrar, antes de você fazer seu comentário, foi feita pela Luísa Villela. Elô estava acompanhando o Café da Manhã. É perfeito. É uma fala importante. Eu acho que o Lula se dá conta do tamanho que hoje ele tem no mundo enquanto liderança do Sul Global. E ele também percebe esse aspecto que é absolutamente preemente do jogo político que se dá no mundo hoje, não só no Brasil. existe a ascensão de uma proposta neofascista. Você tem lideranças em diversas partes do mundo que avançam métodos muito similares, que utilizam o ódio, que utilizam a discriminação, que utilizam a xenofobia, o racismo, como plataforma para fazer política. Isso, via rede social, viraliza, que é uma maravilha. Aparentemente, viraliza mais do que... gera engajamento mais do que qualquer outro tipo de conteúdo e o Lula percebe aí de forma muito sagaz que algo precisa ser feito. Ele está em posição de fazer e me parece muito adequado que ele assuma esse processo de liderança no sentido de constituir essa internacional do progressismo a qual a gente falou hoje. Não é, Amado? Eu acho que a análise do Lula está correta. eu só vejo como, aliás, ontem o café inteiro foi muito otimista. A própria Elô contou isso no N2 ontem que o Lula estava muito otimista, vendeu muito otimismo. Eu acho que é muito otimismo ele falar que ele vê a gente como um grande polo de resistência. Ele ganhou pelo Espirro. Por pouco a gente não reelegeu o Bolsonaro. A gente acabou de sair de quatro anos de Bolsonaro que o que a gente mostrou para o mundo foi uma vitrine do que a extrema direita pode fazer de perversidade. E agora está ele tentando reconstruir um pouco do que foi destruído e não se sabe se em quatro anos ele vai conseguir fazer isso. A gente não tem certeza alguma de que a extrema direita no Brasil esteja contida muito pelo contrário. Ela segue muito forte e ela tem... Ela não vai ter o Bolsonaro na urna em 2026 mas ela tem algumas opções de candidatos. E não são candidatos inexpressivos, fracos que podem ser menosprezados. Eu discordo só dessa parte. Eu não sei se a gente é muito exemplo do polo de resistência. Não, acho que a gente tem muito dever de casa para fazer, na verdade. Gui, deixa eu aproveitar e puxar um outro tema aproveitando que você falou sobre a extrema direita. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse em entrevista à Rede Globo que errou ao chamar o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de desafeto pessoal e incompetente. É difícil ver o Arthur Lira fazendo uma correção de si mesmo pública assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa entrevista que ele deu. A entrevista é a manifestação concreta do poder do café frio, Deluca. O café do Lira está esfriando, como a gente previu o que ia acontecer. Eu me lembro no início do ano a gente comentando sobre como é que é o ano do Lira com o governo e eu falei, gente, mais ou menos ali metade do ano ele vai ter que começar a botar a Viola no saco. A Viola entrou no saco antes, entrou no saco em abril. O Arthur Lira teve que voltar atrás em relação ao que ele falou na semana passada. O que não é comum dele, né? Oi, perdão? O que não é comum do Lira, né? Voltar atrás em posições. Não é comum do Lira. Não é comum do Lira. Então, ele diz que errou em relação ao Padilha de ser chamado de desafeto pessoal, de ter chamado de incompetente. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque estamos a nove meses da sucessão do Lira. o governo apoiar um candidato contra o candidato do Lira dificulta bastante a vida desse candidato. Determina o jogo se o governo apoiar um outro candidato contra o candidato do Lira está liquidado e o candidato do Lira vai perder? Não. Vamos lembrar do que aconteceu em 2015 quando o governo Dilma fez isso e o Eduardo Cunha venceu contra o candidato do Palácio do Planalto. agora se esse candidato que tiver o apoio do Planalto receber apoio do governo ele com certeza ele entra no jogo pelo menos que é uma coisa que o Lira não teve por exemplo o Lira não teve oposição substancial na reeleição dele no ano passado em fevereiro do ano passado ele nadou de braçada ele foi reeleito com apoio do PL do PT imagina esse cenário é praticamente descartado na sucessão dele e se o governo quiser realmente fazer um presidente da Câmara e o governo tem cargos e emendas para isso ele pode conseguir criar um grandíssimo problema para o Lira e é por isso que ele fez esse recuo ele também conversou sobre CPIs na entrevista ele falou que o Lula o governo Lula teve um 2023 espetacular graças a parceria com o Congresso e disse que o Lula tem as melhores condições que um governo já teve desde que ele chegou à presidência da Câmara as melhores condições no Congresso para fazer um bom governo desde que ele chegou à presidência da Câmara enfim isso nada mais é do que ele piscando para o governo e recuando em relação aos ataques que fez em busca desse apoio à sucessão dele Muito bem Guilherme Amado 9 horas e 39 minutos a gente queria ficar mais com você mas já estamos com o professor Castro Rocha na linha esperando para a gente conversar por aqui também mas segue o mistério o Guilherme Amado que é um repórter investigativo muito fantástico ele vai seguir seguindo ele vai seguir acompanhando o rastro do dinheiro e vai contar para a gente de quem é esses 4 milhões a gente segue esperando eu estou torcendo para que seja do William ou do César pode mandar teve um comentário ótimo dizendo que a pessoa é umbroxável 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 pode mandar 4 milhões com Viagra com tudo em rico e milionário maravilhoso tá bom Gui se descobrir conta para a gente valeu pessoal com certeza inclusive eu descobri se for meu eu só não vou voltar aqui no ICL tá para perceber que eu sumi como é que é quando eu ficar milionário haverá sinais nossa claro sinais no caso vai ser a gente falando vamos para Brasília com Guilherme Amada cadeira vazia tá bom exatamente é isso aí um beijo obrigada valeu Amado vamos trazer o professor Castro Rocha para a gente conversar aqui agora também tenho certeza que o professor também não é dono dessa bolada né professor bom dia bom dia infelizmente não eu compraria muitos presentes para o João Vicente mas não vai ser possível professor olha só os bolsonaristas seguem firmes no propósito de convencer o brasileiro né e também a comunidade internacional de que a gente vive no Brasil numa ditadura ontem ao compartilhar um tweet do pseudo jornalista Hélio Beltrão o presidente do instituto do instituto Mises Brasil o deputado Marcelo Van Raten tá aí o tweet sentenciou ele é bem claro né ele fala o seguinte o ditador Alexandre de Moraes faz o AI-5 parecer brincadeira de criança leiam esse post enfim o post é super comprido mas o que chama atenção é esse comentário e a gente fica tentando entender né é burrice é histórica é má fé é método professor ajuda a gente aqui a compreender vamos lá bom dia Vivian bom dia William bom dia César bom dia audiência olha excelente pergunta Vivian é justamente isto é muito importante que nós saiamos da caricatura mas é difícil com alguns bolsonaristas porque esse tweet essa postagem revela uma tal ignorância histórica que a primeira a primeira reação é simplesmente dizer olha trata-se de um deputado federal totalmente incapaz de ter qualquer compreensão da história recente do Brasil seria a primeira reação mas seria uma reação equivocada Vivian na verdade do que se trata neste nesta postagem absurda é uma tentativa de direcionar a máquina de desinformação da extrema direita não para o presente mas para o passado de fato a extrema direita tornou-se visível pela primeira vez no mundo no final do século XX a partir da década de 80 ou 90 com o negacionismo climático ao qual muito rapidamente se associou o negacionismo científico que explodiu durante a pandemia e que levou à derrota de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro no Brasil ao mesmo tempo não existe possibilidade da extrema direita impor o caos cognitivo que é fundamental para o seu avanço sem o revisionismo histórico é o que está em jogo Vivian o que está em jogo com este tweet é o revisionismo histórico que caracteriza o avanço da extrema direita no Brasil e que tem alguns elementos muito sérios para serem discutidos eu não sei se eu sigo agora ou se a gente conversa mais um pouco e eu desenvolvo mais a ideia segue professor segue professor é que como eu sou professor eu fico com receio que eu sempre falo muito eu me sinto contranjido ó professor vamos combinar vamos combinar quando eu levantar assim o dedinho professor é porque aí a gente vai fazer o comentário aqui tá bom? ótimo Vivian agora tudo ficará mais fácil vamos lá tá bom o que foi o AI-5? em primeiro lugar para a audiência ninguém é obrigado a saber foi o ato institucional de número 5 a ditadura militar brasileira de 1964 a 1985 governou através de atos institucionais eram decretos impostos pelos militares para a sociedade sem nenhuma possibilidade de discussão foram 17 dos 17 atos institucionais o mais draconiano o mais sombrio o de triste memória é o ato institucional número 5 e por quê? eu vou ler apenas dois artigos do ato institucional só dois é suficiente artigo número 5 diz o artigo número 5 eu tinha separado aqui só um minutinho ele decreta a suspensão dos direitos políticos todos o artigo número 10 fica suspensa a garantia de habeas corpus e o artigo número 11 que é a famosa blindagem que os militares sempre querem fazer para os seus crimes excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional o que isso quer dizer? vamos decifrar para todos é que o ato institucional número 5 fechou de vez o regime mas o mais importante vivem que é um escândalo ele colocou no texto da lei que o habeas corpus estava suprimido o que é o habeas corpus? literalmente a tradução do latim quer dizer que tenhas corpo isto é que tenhas controle sobre teu próprio corpo que tenhas direito de ir e vir que o estado não possa sequestrar o seu corpo e dele fazer o que quiser quando a ditadura militar aboliu o habeas corpus o que aconteceu na prática Vivian é que adversários políticos do regime eram presos e ficavam incomunicáveis sem que a família fosse notificada sem que pudessem constituir advogados por no mínimo César 30 dias nesses 30 dias de sequestro do corpo dos adversários o que a ditadura dizia para todos os adversários políticos era teu corpo a mim me pertence vou torturar-te e se for o caso vou matar-te é o que aconteceu o deputado Rubens Paiva voltando do exílio foi preso nunca mais saiu da prisão o corpo ainda hoje encontra-se desaparecido o jovem militante de esquerda Stuart Angel Jones e o Rubens Paiva foi torturado pelo brigadeiro João Paulo Burnier o militante jovem militante de esquerda vou fazer um comentário sobre essa imagem o jovem militante de esquerda Stuart Angel Jones foi preso e torturado brutalmente até a morte na base aérea do Galeão isto foi o ato institucional número 5 veja e estabeleceu censura prévia olha o que o jornal do Brasil tentou fazer olha que genial aqui olha no canto direito ontem foi o dia dos cegos estão vendo e no canto esquerdo existe uma previsão da temperatura que diz que viveremos tempos sombrios o ato institucional número 5 foi o instrumento mais brutal da ditadura militar foi um instrumento que permitiu estabelecer a tortura como prática oficial oficiosa do estado brasileiro não é oficial porque nunca foi assumida tornou-se oficiosa porque a tortura ocorria dentro das dependências militares do estado brasileiro muitos foram torturados assassinados e tiveram seus corpos ocultos jamais entregues às famílias isso ontem foi dia dos cegos todas as pessoas do governo assinaram o ato institucional por exemplo Hélio Beltrão ministro do governo militar o pai deste Hélio Beltrão Jarbas Passarinho que depois foi ministro da cultura apenas uma pessoa se recusou a assinar o ato institucional número 5 o vice-presidente civil Pedro Aleixo porque ele disse e os que vivem em São Paulo hoje compreendem perfeitamente o que ele quis dizer disse o Pedro Aleixo não assinar este decreto este ato institucional porque ele estabelecerá a ditadura e o meu medo não são os generais mas os guardas da esquina porque quando o arbítrio impera a violência se dissemina é o que nós vemos agora com a polícia militar do estado de São Paulo quando o arbítrio impera a violência dissemina mas veja Vivian será possível que o deputado federal Marcel Von Hatten não saiba disto que eu estou dizendo agora é evidente que ele sabe César é evidente que ele não ignora William do que se trata então aí vem o pior de tudo e isso interessa para o seu novo livro César vem o pior de tudo agora é um esforço de revisionismo histórico que tem dois passos no primeiro momento quando a direita uma jovem direita se articula na década de 90 e avança até o início do século 21 apoiava-se a ditadura militar mas faziam-se críticas muito rigorosas à ditadura militar porque porque havia um princípio criado delirante pelo Olavo de Carvalho segundo o qual no momento da ditadura militar houve um acordo o acordo foi os militares a senhora ditadura militar disse para os militantes de esquerda vos darei vos darei a universidade vos darei a cultura vos darei o entretenimento se pararem de lutar contra o regime a esquerda os militantes de esquerda aceitaram o acordo e a ditadura militar deu a cultura para a esquerda e ficou com a economia e com a política diz Olavo de Carvalho dizia Olavo de Carvalho o resultado a esquerda tomou o poder qual é a esquerda que tomou o poder César Fernando Henrique Cardoso e José Serra uma esquerda fervorosa como sabemos uma esquerda privatista pois bem essa ideia tornou-se popular e difundiu-se através de uma produtora audiovisual a Brasil Paralelo que em 2019 vive na Credite produzia um documentário qual era o protagonista do documentário o Olavo de Carvalho que falava essas coisas qual era o título do documentário o título do documentário tudo explica do Marcelo Von Raten o título é 1964 dois pontos o Brasil entre armas e livros qual era a ideia fundamental do documentário uma narrativa muito poderosa embora totalmente falsa é muito poderosa é repetida hoje César por todas essas pessoas qual é a narrativa em 1964 as forças armadas venceram a batalha das armas palma para as forças armadas impediram que o comunismo dominasse o Brasil no entanto ganharam uma batalha mas perderam a guerra porque porque a verdadeira guerra está nos livros e não nas armas isto é os militares perderam a guerra cultural a esquerda impôs sua hegemonia e tomou o poder não pelas armas mas pelos livros na escola no teatro nas redações da imprensa brasileira agora veja que sintomático mudemos o título 2018 dois pontos o Brasil entre urnas e livros é uma descrição exata do princípio do governo Bolsonaro a vitória eleitoral é apenas um passo não o mais importante o que de fato interessa é a guerra cultural que foi o que dominou o governo Bolsonaro até a pandemia pode continuar professor deu uma pequena travada mas já voltou então se nós pegarmos o mesmo título e mudarmos 2018 dois pontos o Brasil entre urnas e livros o documentário do Brasil Paralelo que já foi visto por aproximadamente William 30 milhões de pessoas é um documentário historicamente todo falso mas é uma narrativa poderosa e essa narrativa define é um retrato acabado do governo Bolsonaro 2018 dois pontos o Brasil entre urnas e livros a vitória eleitoral foi apenas um passo uma batalha mas o que realmente importa é a guerra a guerra pelos livros a guerra cultural agora 2024 Michele Bolsonaro no trem elétrico 2024 dois pontos o Brasil entre as urnas e o púlpito a batalha eleitoral será apenas uma batalha é vencer como ela disse no município no estado na nação mas a verdadeira guerra é a batalha espiritual então o que eles estão fazendo Vivian nessa postagem do Marcel Von Hatten há muito mais do que ignorância há uma perversa maneira de tentar reconstruir o passado e essa jovem juventude de direita que surge nos anos 90 e nos anos 2000 apoia a ditadura militar mas critica por quê? porque abraça inteiramente a famosa frase do Jair Messias Bolsonaro da década de 90 quando ele dizia a ditadura militar fracassou por quê? porque matou pouco ele dizia tinha que matar pelo menos 30 mil então nessa postagem do Marcel Von Hatten existe essa estratégia de desinformação do passado para construir uma falsa ideia e para apoiar uma solução que não seja política mas que tenha como base a violência física e que levou o Nicolas Ferreira William a começar a produzir um romance prustiano imagina o Nicolas Ferreira escrevendo um romance à la Marcel Pouste o romance se chamaria Em Busca da Testosterona Perdida a gente é o professor é genial, né? leiam os livros do professor que tem muitas figuras de linguagem ligadas à literatura uma das especialidades do professor Castro Rocha sempre muito bom quero dar duas dicas culturais porque eu sempre acho que contra a ignorância a gente tem que usar a educação o conhecimento tem dois podcasts agora acontecendo em todas as plataformas um é da Folha de São Paulo chamada Ditadura Recontada e outro da CBN que conta a história do Minhoca do do Vanuc Leme um militante estudante de geografia que foi assassinado e morto pela ditadura e é sempre importante isso que o professor fala pra gente é fundamental sobre recontar a história eu ontem fiz uma pergunta pro deputado que ele obviamente não respondeu se ele tinha sido torturado se introduziram rato dentro dos anos dele como faziam com as mulheres na época da ditadura colocando ratos vivos dentro da vagina das mulheres se tinham estuprado ele na frente dos filhos se tinham batido nele quase até a morte e se mataram algum deputado do partido dele e desapareceram com o corpo ainda tem gente hoje buscando os ossos dos seus desaparecidos pra poder enterrar o deputado obviamente não respondeu mas acho que tem a ver com isso né César eu fiz um post esse post deu muita repercussão lá no twitter ontem e aí vários bolsonaristas vários defensores desse regime vieram perguntar mas cadê os fatos contra os fatos não o seu professor de história que te falou isso tem áudio do superior tribunal militar falando sobre tortura reconhecendo que a tortura que os assassinatos políticos aconteceram mas aí professor César vivem quem está assistindo a gente a gente entra nessa loucura da dissonância cognitiva coletiva que o bolsonarismo enfiou a gente os fatos não importam mais eu mostrei para as pessoas cara tem áudio do superior tribunal militar ou seja os militares assumindo que teve tortura e assassinato político mas aí a realidade passa a importar menos do que a versão né professor e César é eu tive um vai vai professor não César eu escuto por favor eu tive um professor que chama Matias Spector no curso de relações internacionais da FGV e o Matias Spector encontrou documentos de instituições estadunidenses dando conta de como a tortura era uma prática além de recorrente absolutamente endossada pelos ditadores na ocasião por todos eles né então todas as lideranças todos os ditadores que passaram pelo comando da nação nesse período estavam cientes de que a tortura era praticada de que assassinatos estavam sendo praticados e foram condescendentes com esse processo agora eu gostaria de te ouvir professor porque essa fala o Van Hatten vem sistematicamente ele continua demandando um golpe de estado ele estava no congresso com um militar e ele estava incitando esse militar depois o militar se saiu de uma forma bastante articulada deu uma resposta à altura mas ele estava dizendo que os militares são covardes que eles não têm coragem que eles foram humilhados e ele está ativamente incitando uma revolta militar contra os poderes constituídos como a gente sabe no ordenamento jurídico isso é crime depois essas pessoas vão reclamar de censura que eles estão tendo as suas opiniões políticas censuradas o próprio Nicolas quando ele diz que a gente precisa de homens com mais testosterona a despeito da piada pronta que isso traduz e do quanto a gente brinca com isso ele vai ao encontro disso que propõe o Van Hatten do que propõe o Silas Malafaia do que propõe a Michelle Bolsonaro quando ela diz que agora a gente vai misturar religião e política sim o que ele está dizendo é que as forças armadas precisam ser enérgicas para agir contra os poderes constituídos a meu ver pelo menos essa é a leitura daquilo que ele diz quando ele diz que o Brasil precisa de homens com mais testosterona ou seja o bolsonarismo continua receitando o golpe né professor isso não parou é isso mesmo a articulação golpista continua César e o comentário do William e seu agora me permitem articular o segundo passo da direita da extrema direita no Brasil e esse é bem assustador então no primeiro momento a direita que se converte em extrema direita bolsonarista apoia a ditadura porque evitou o comunismo mas a critica porque ela não teria sido suficientemente rigorosa e não teria eliminado a esquerda de vez essa é a crítica dos anos 90 dos anos 2000 articulada pelo Olavo de Carvalho e tornada popular pelo filme da Brasil Paralelo nos últimos dois anos César há um movimento novo que esse me surpreende bastante é um movimento que consiste em tentar provar que a ditadura militar no Brasil vive e não acredite foi um governo de esquerda e que Ernesto Geisel era um militar de esquerda por quê? porque eles fazem uma espécie de checklist então assim governo de direita privatização absoluta governo de esquerda esquerda criação de estatais governo de direita privatização das escolas governo de esquerda apoio à educação pública e fazem toda essa lista essa lista radical de uma espécie de escola austríaca mal assimilada e concluem e é um movimento cada vez mais forte César concluem que a ditadura militar no Brasil foi de esquerda o que eles querem de fato dizer com isto? é muito claro quer dizer entender é que no fundo nessa atribuição absurda historicamente falsa de uma perversão completa nessa desinformação voltada para o passado do que se trata? do que se trata de glorificar um outro modelo um modelo que eles querem impor no Brasil do século XXI qual é o modelo? seria o modelo de uma ditadura militar portanto sanguinária portanto que tortura assassina e oculta corpos dos adversários políticos ditadura militar brasileira perfeito fez tudo isso mas que além disso retira o Estado de todas as funções sociais privatiza tudo que for possível ressuprime todos os direitos do trabalhador porque existe a repressão forte dos coturnos e das armas torna a aposentadoria uma quimera porque a privatiza valteriza toda a economia que modelo é este César? Chile do Augusto César Pinochet William Vivian o modelo do Marcel Von Hatten quando eu descobri isso eu fiquei escandalizado o modelo do Marcel Von Hatten a razão pela qual ele critica a ditadura militar brasileira a razão pela qual ele exige golpe dos militares brasileiros é porque o modelo dele é o Chile do Pinochet e do Paulo Guedes agora como é que nós podemos mostrar isso de maneira clara William qual é o grande ídolo dessa turma não é o Bolsonaro o Bolsonaro foi um fantoche o Bolsonaro foi alguém que levou a convergência cujo carisma permitiu chegar ao poder através do voto o verdadeiro ídolo desta turma vocês concordariam que é o Paulo Guedes? não é o Paulo Guedes William o verdadeiro norte Vivian quando o Paulo Guedes voltou de Chicago onde ele fez o doutorado como eu sempre faço questão de recordar com bolsa do CNPq quando o Paulo Guedes voltou de Chicago passou pouco tempo no Brasil sentiu-se fora de lugar e viajou para trabalhar num país da América Latina onde diz ele ele passou os melhores anos de sua vida que país foi este? o Chile do Augusto César Pinochet o projeto do Paulo Guedes para o Brasil era o projeto de pinochetização do Brasil por isso o ex-ministro da educação Abraham Weithaupt sempre diz nunca seremos uma Suíça mas podemos um dia nos tornar um Chile então o que está por trás Vivian desta postagem historicamente absurda perversa cruel desumana do Marcel Von Hatten o que está por trás é um modelo de governo qual é o modelo? é a ditadura sanguinária militar do Chile é isso que está em jogo perfeito professor perfeito nos dois sentidos nós estamos aqui na sincronia e no comentário arrasou sempre muito bom recebê-lo por aqui professor abraço abraço a gente traz uma próxima convidada agora uma discussão que é muito importante tem a ver com o que a gente vinha falando agora com o professor também ele falou de batalha espiritual na política então agora é o momento ideal para a gente receber a Ana Virginia Baluzier ela que é repórter da Folha de São Paulo autora do livro O Púpto Fé Poder e o Brasil dos Evangelicos Ana Virginia seja bem-vinda ICL bom dia para você bom dia muito obrigada por nos receber e eu estava ouvindo aqui a fala do professor e tem inclusive vários comentários sobre ela para começar a falar que o Nicolas Ferreira ele lançou há pouco tempo o livro O Cristão e a Política em que o prefácio é nada menos do que o do pastor Silas Malafaia com uma passagem nítida de bastão falando que o Malafaia seria o velho coroa e que é hora de ouvir a nova geração e a nova geração estaria encorpada no Nicolas Ferreira que é talvez um possível presidenciável para quando ele atingir a idade mínima para se candidatar ele não tem os 35 anos exigidos ainda mas vamos nessa vamos começar o papo aqui muito bom você ter trazido para a gente já te agradeço mas vamos lá olha só vamos trazer o caso da deputada Micalda Maceno ela foi criticada após propor que apenas homens participassem de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Maranhão no Dia da Família que foi marcada para o dia 15 de maio e aí ela que é deputada do PSDB desabafou ela disse que as críticas são resultados de crentefobia esse é o termo que ela trouxe antes da gente seguir a conversa aqui com a Ana Virgínia vamos só recuperar o vídeo em que ela defende que a mulher seja submissa ao homem só para a gente refrescar aqui a memória da nossa audiência e entender porque a gente trouxe esse tema vamos lá nós comemoramos o Dia da Família em 15 de maio e aí veio uma ideia em meu coração que eu acredito que seja divina de nós fazermos uma sessão solene aqui mas somente com homens para mostrar a sociedade quem é o cabeça da família é o homem então nós vamos encher esse plenário aqui no dia 15 de maio de macho a mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido não a quem doer porque as feministas defendem que tem esse direito de igualdade elas querem estar sempre numa guerra contra o homem e a senhora como católica praticante ela sabe quem é o cabeça da família é o homem assim como o Cristo é o cabeça da igreja é tão equivocada essa fala que eu não sei nem por onde começar a te perguntar Ana mas assim o fato é que ela está tentando justificar o injustificável falando da crentofobia né vamos então falar de crentofobia porque essa é uma palavra uma nomenclatura que a gente já está vendo pipocar aí no Brasil não é de hoje tem alguns anos vamos recobinar para 2020 o Jair Bolsonaro quando ele foi discursar enquanto presidente na Assembleia Geral da ONU ele evocou que o Brasil é um país cristão conservador que tinha família como base e então ele fez um apelo à comunidade internacional falando que a gente tem que ficar vigilante para zelar para a liberdade religiosa e também contra a cristofobia é um termo até mais recorrente né cristofobia essa ideia de que haveria uma uma perseguição aos cristãos agora vamos falar agora para começo a cristofobia ela é real e ela tem corpos em vários países do mundo assim isso acontece perseguição em países muitas vezes na África alguns países de muçulmanos você tem pastores perseguidos expulsos agora voltemos ao cenário brasileiro não se tem notícia de algum cristão que morreu por ser cristão o cristianismo ele é majoritário no país ele corresponde a pelo menos 80% da população segundo as projeções e essa cristofobia que gera corpos que gera uma perseguição mais forte isso é um discurso que despropositado eu diria mas o meu ponto aqui é tentar entender o que que tem por que que ele está sendo tão evocado agora é eu vou tentar ter um pouco de cautela nessa frase agora eu acho que existe uma espécie de ressentimento do segmento evangélico porque embora os cristãos fossem maioria os evangélicos eles sentiram uma minoria perseguida por muito tempo no Brasil em que sentido isso acontecia e eu não estou falando e foi inclusive foi uma uma gasolina que muitos pastores fizeram questão de colocar nessa fogueira essa ideia disseminada de que existe uma elite progressista intelectual que tem alergia que tem ojeriza aos evangélicos e isso reflete por exemplo em redações de jornal da chamada mídia tradicional que de fato não tem evangélicos nela um espaço acadêmico onde os evangélicos são minoria ou são sofrem escárnio pelas posturas que eles defendem e eu não estou falando de vozes obviamente estridentes como a da deputada estadual do Maranhão isso foi dando um caldo engrossando um caldo de que existe que o progressista ele simplesmente desconsidera menospreza a fé evangélica como um todo que eu sempre faço questão de frisar é plural é ampla e representa sobretudo a base evangélica brasileira ela é composta em sua maioria por mulheres negras vindas de classes baixas então eu diria que assim é uma ideia que está servindo como mobilização como catalisadora de voltando o que o professor disse das guerras culturais do tipo somos nós contra eles agora então é um discurso que Bolsonaro já tinha ventilado na ONU como uma espécie de denúncia frisando novamente a cristofobia crentifobia ela não é real no país nesses termos que estão sendo evocados você não tem e ao contrário você tem muita notícia de evangélicos não toda a base evangélica digamos que são expoentes da fé evangélica que perseguem outras religiões como por exemplo a notícia de terreiros apedrejados de mães de santo pais de santo com revólver na cabeça por traficantes que seriam evangelizados isso é uma violência brutal que parte de uma minoria evangélica mas ao mesmo tempo você tem na fé evangélica essa cultura da intolerância religiosa contra religiões de matriz afro-brasileiras que você pode ver por exemplo num livro que o bispo Edir Macedo lançou em que ele compara entidades umbandistas do candomblé com demônios também é a igreja católica também vai falar que seria uma manifestação mais demoníaca mas é uma espécie de guerra cultural que está sendo travada que antes era no subterrâneo e agora ela emergiu para a sociedade como um touro está contagiando Ana, prazer falar contigo eu gostaria de ouvir um pouco mais a respeito do teu livro que a Vivian colocou aqui pra gente que você está lançando um trabalho gostaria que você discorresse um pouco o que você traz nessa obra e queria acrescentar uma pergunta também muito tem se falado a respeito de uma possível formação de cariz teocrático miliciano que pode talvez assombrar o futuro do Brasil a meu ver já existem indícios claros de que isso está se materializando nessa medida eu queria te ouvir a respeito disso se você acredita que sim se você acha que isso é um exagero e gostaria de te ouvir a respeito do teu próprio livro que você está lançando nesse momento por favor eu acho que eu vou começar então pela segunda pergunta é essa ideia de que nós estaríamos à beira de uma teocracia em vertigem que é a ideia de que existiria um supremacismo cristão aí que recai de novo no discurso de Michele Bolsonaro vamos fazer um adendo aqui importante ele não tem nada de novo esse discurso a gente já ouvia desde a Assembleia Constituinte Brasileira que teve a formação da primeira bancada evangélica até os anos 80 quando se forma essa bancada os evangélicos eles eram grosso modo de novo é muito plural claro as manifestações todas mas eles queriam mais a distância do que eles chamavam de coisas mundanas seja os meios de comunicação a políticas festas o carnaval era tudo visto como coisa do diabo do capeta e para se preservar porque a alma era destinada ao reino dos céus ao reino dos deus eles queriam distância não queriam se contaminar com as impurezas do mundo isso muda então existia um lema relacionado à política que era crente não se mete com política não quer papo com política política é o terreno do diabo é o território do Beuzebú agora em 1987 um assessor parlamentar do senado Josué Silvestre que também era um fiel da Assembleia de Deus ele lança um livro chamado Irmão Vota em Irmão começou-se então essa ideia de que e eu não estou nem falando que é ilegítimo por si só porque se você tem uma questão olha eu sou contra o aborto eu sou contra assim você tem algumas causas ou assim isenção tributária causas que eles julgavam caras para eles e eles queriam se organizar em partidos para pressionar a constituição no caso estava sendo formulada a nova carta brasileira queriam se organizar e falavam se a gente quiser a distância da política ela será dominada por quem não pensa que nem a gente aí o que eles argumentavam era olha se você tem ambientalistas feministas progressistas liberais se organizando pelas suas causas nós temos direito dentro das regras do jogo no caso assim das regras constitucionais a lutar para as nossas causas se parasse até aí seria legítimo desde que claro você não tivesse enfim perseguição a minorias nada que fosse atropelar aí os direitos constitucionais básicos e os direitos humanos o problema é que não parou por aí por isso que quando eu falo que a Michelle Bolsonaro esse replay aí do discurso que a gente via de ó se a gente não estiver ocupando esse poro social da política e de outros meios também tá tudo dominado basicamente né enfim o outro lado vai dominar ele remete a uma coisa é uma teologia que a gente chama de teologia da guerra espiritual de que a ideia de que você tem o bem contra o mal e isso já existe se você chegar e pegar uma igreja tipicamente do que a gente chama de neopentecostal e for lá e você vê um demônio se manifestando aquela ideia do demônio que se manifesta e o pastor expulsando o demônio do corpo das pessoas aquilo é uma expressão quase que digamos literal aquilo que seria mas isso pode quando pode se manifestar em diversas esferas pessoais é o homem que luta contra o alcoolismo ou contra enfim os males que afetam a saúde essa ideia da guerra espiritual ela não estaria manifestada só nessa seada política até que as guerras culturais fortaleceram essa ideia de que o mal e aí o mal o que que é na figura o mal é a esquerda o mal é o progressista o mal é um marxismo cultural muito imaginado de que estaria aí a espreita para enfim de que precisaria ser expurgado esse é o demônio que precisa ser expulso do corpo da sociedade segundo essa visão aí que está imperando em muitos pastores em muitas igrejas não é um discurso novo e pode ser um discurso muito perigoso a partir do momento que você aliena qualquer experiência você tinha muitos cristãos por exemplo que se reconheciam podiam ser conservadores em algumas áreas mas votavam na esquerda votavam no prefeito que era do PT votavam no vereador que não era de um partido e que se sentiram muito aquados com esse discurso que se sentiram de repente vilipendiados e tentaram tentar entender o que estava acontecendo ali então a Michelle Bolsonaro enquanto ainda primeira dama já tinha falado que o Planalto finalmente estava com Jesus e que eles estariam expulsando enfim os demônios possíveis de lá não sei se vocês lembram do que ela falou na época mas já estava nessa ideia de que o bolsonarismo representava esse essa grande esse alvejante espiritual para lavar as impurezas novas e é uma instrumentalização do cristianismo da fé de tantos brasileiros em torno de uma causa política muito clara em torno de uma plataforma política muito clara agora o que eu acho importante a gente falar é os evangélicos eles já votaram na esquerda em várias situações em 2002 a gente tinha na campanha política do Lula o Silas Malafaia na propaganda política mesmo dele a gente teve o Edir Macedo ao lado do Malafaia em 2010 você tinha o Marco Feliciano deputado eu acho que em primeira em primeiro mandato com uma camisa de ao voto Dilma estava a Universal mandando um panfleto de que era sete razões para votar em Dilma o Malafaia em 89 ele primeiro apoiou o Brizola chegou a fazer campanha pelo Brizola e depois no segundo turno ele apoiou o Lula e esses são só os pastores do que a gente chama de pastores de expressão nacional que são uma espécie de bússolas para os pequenos pastores que formam a maioria das igrejas claramente eles têm enfim eles têm um plano inclusive o Edir Macedo tem um livro chamado Plano de Poder que é um livro em que ele tem como premissa do tipo por que que os evangélicos têm que dominar a política por que que os evangélicos têm que se apropriar da política e de novo a gente remete aquela ideia da Michelle Bolsonaro de ó existe um mal aí a ser combatido e a gente tem que estar lá ocupando mas onde foi que a esquerda perdeu essa base evangélica que já votou nela o Lula já teve maioria do voto evangélico o voto é voto múltiplo obviamente não é um voto evangélico único ele é formado e um voto é formado por várias identidades a identidade pode ser identidade de gênero a escolaridade a identidade racial a identidade religiosa também mas o fato é que o fato é assim ser evangélico hoje faz dá uma predisposição a você votar com a direita hoje projeta-se aí que 70% de um segmento que é de maioria pobre feminina e negra que tenderia a votar no Lula votou com o Bolsonaro só por ser evangélico é Ana inclusive é o que a gente vê nas principais pesquisas a gente vem até discutindo bastante isso aqui essa semana foi um ótimo ponto que você traz para a gente mesmo Ana eu vou precisar encerrar aqui contigo esse é um tema impressionante que a gente precisa voltar a conversar sem dúvida nenhuma mas eu quero indicar teu livro aqui para quem está acompanhando a gente a Ana acaba de lançar esse livro gente o púlpito fé, poder e o Brasil dos evangélicos então a gente deixa como dica aqui também para a nossa audiência eu quero agradecer demais a tua participação um prazer conversar contigo e já deixa na agenda aí uma outra data para a gente voltar a conversar por aqui por favor com certeza só chamar muito obrigada e adorei o papo também com o de vocês com o professor aprendi bastante obrigada um abração para você um abraço um abraço tchau gente vamos embora para Brasília Jorge está esperando para conversar com a gente porque tem mais pauta bomba no congresso falamos de algumas ontem tem mais essa semana a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que reestrutura o Pérsia aquele programa emergencial de retomada do setor de eventos criado durante a pandemia o projeto é a menina dos olhos de Arthur Lira a gente já sabe isso o texto propõe o fim gradual da ação emergencial até 2026 mais 3 anos aí pela frente mas até lá ainda vai fazer sangrar 15 bilhões dos cofres públicos a gente sabe que o ministro Fernando Haddad ele teve ontem uma reunião com os líderes das bancadas para tentar frear mas pelo jeito não deu certo e ele vai acumular essa derrota né Jorge bom dia Vivian bom dia William bom dia Calejom bom dia a todos que nos acompanham aqui um prazer enorme falar com vocês novamente Vivian para quem nos acompanha que tenha visto desde dezembro do ano passado eu venho falar do que o governo estava se direcionando para uma derrota clara e sagrada que era essa no Pérsia o governo pegou o carro andando já que o Pérsia foi criado em maio de 2021 ainda no governo Bolsonaro ao criar o Pérsia colocaram alguns incentivos fiscais esses incentivos foram vetados por Jair Bolsonaro o veto foi derrubado pelo congresso ainda na legislatura anterior e na transição de governo foi negociado com a equipe de Haddad obviamente equipe econômica do novo governo uma forma de manter o Pérsia ativo e ao longo desses primeiros anos aqui do governo Lula 3 o ministro Haddad optou por encerrar sumariamente no final do último ano o Pérsia de uma forma estranha até por meio de medida provisória medida provisória não é o melhor instrumento para se corrigir um programa governamental então uma medida que ele encerra com um ato com uma medida provisória causou muita estranheza e eu disse o governo vai perder e vai ter que negociar não tinha alternativa já que o congresso tem maioria e já consagrou essa maioria favorável ao Pérsia encerrar por meio de medida provisória seria um erro e eu coloquei isso naquela época a medida provisória ainda assim foi apresentada vigorou e durante a sua vigência ela tem efeito de lei e o que a gente percebeu que ela foi sendo esvaziada e sendo direcionada por um projeto de lei que foi esse que foi aprovado ontem o projeto de lei teve a relatoria da deputada Renata Abreu e essa condução da negociação entre a Câmara dos Deputados e o ministro Haddad aconteceu durante todo o dia de ontem vale ressaltar Vívia quando o ministro Haddad começou a reclamar sobre a possibilidade de ter mau uso dos recursos do PERS ele apresentou a medida provisória sem falar com os principais ministros impactados por essa medida provisória por exemplo a gente teve a notícia que ele não falou com o Margareth Menezes ministro da cultura a área da cultura é obviamente muito impactada pelo setor de eventos relacionado com o turismo ele não falou com o ministro Sabino que é o ministro do turismo ele não falou com o ministro ex-presidente da república geral do OCO ou seja provisória sem conversar com seus pares e sem avaliar uma possibilidade de manutenção da medida provisória pelo próprio Congresso Nacional então era uma derrota clara que nós anunciamos aqui e obviamente ontem com muita negociação horas e horas de reuniões por aqui acabou sendo sacramentada a votação favorável ao projeto como você disse manutenção de 15 bilhões de receita e de isenção para essas empresas até dezembro de 2026 é muito importante que o governo tenha diálogo estabelecido uma forma uma metodologia de conversar para dentro e para fora para que casos como esse do PES não volte a acontecer não se apresenta a medida provisória sem conversar com seus aliados de dentro e de fora do Congresso Nacional a menos que você queira perder como foi para mim o caso claro ontem para mim o governo saiu derrotado muito por conta de uma decisão individualizada do próprio ministro pois aí essa era uma das maiores preocupações dele né César a gente vem conversando a respeito desse impacto de medidas dessa natureza que tem impacto orçamentário o Misa já explicou para a gente como isso foi utilizado pelo Eduardo Cunha para desestabilizar o governo Dilma e parece que esse quadro agora volta a se repetir e é bastante preocupante para o governo Lula também né Misa sim sim ontem chegou a falar também sobre a questão daquela proposta de emenda à Constituição dos quinquenos no Senado Federal essa para mim é uma pauta-bombra consagrada porque veio diretamente foi gestada no Senado Federal conduzida pelo presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco e aliado com ele também Davi Alcolumbo então no caso do Senado Federal existem pautas-bombas que seguem exatamente a cartilha de Eduardo Cunha exatamente no caso do PESA eu não vejo que é uma pauta-bomba da forma tradicional é muito mais uma falta de comunicação e de articulação política mas no Senado Federal para mim era no início do governo e continua sendo o flanco mais frágil do governo o Senado Federal vale a pena o governo ter um olhar mais criterioso sobre o que está acontecendo por lá porque Davi Alcolumbo e Rodrigo Pacheco vão fazer de tudo para manter-se no poder e nas principais cadeiras daquela casa vamos acompanhar Jorge obrigada um abraço para você e até amanhã obrigado pessoal até mais bom trabalho valeu um abraço cerca de 30 instituições federais de ensino superior suspenderam as atividades nessa semana pelo país a gente vem acompanhando com reportagens lá no inserienoticias.com.br a greve de professores até ontem atingia 23 universidades 5 institutos federais e ao menos um centro tecnológico mas o que explica essa mobilização bem agora após anos de desmonte promovido pelo governo Jair Bolsonaro e Temer a pergunta que fica essa é então a pergunta que foi levantada pelo Gessé a gente vai acompanhar na coluna semanal dele agora vamos lá meus amigos como a gente sabe a maior parte das universidades e institutos federais entraram em greve por melhores condições de trabalho e restituição de perdas salariais importantes ocorridas muito especialmente no governo de Bolsonaro boa parte dos críticos dessa paralisação reclamam do fato de que não houve a mesma mobilização do governo Bolsonaro ele que era o inimigo declarado das universidades públicas pondo o governo atual um aliado histórico supostamente de modo injusto portanto em uma posição desconfortável a falta de mobilização no governo Bolsonaro se explica antes de tudo pelo fato de que ele não era um governo normal como nós estamos sabendo Bolsonaro identificava as universidades públicas como inimigos a ser aniquilado uma paralisação nesse contexto poderia acarretar o pretexto que ele presentava para golpear de morte portanto a ausência de paralisações no governo Bolsonaro se explica pela posição defensiva de garantir o mínimo em um contexto altamente desfavorável e a inércia do governo atual é uma que periga transformar uma coalizão que se dizia de centro-esquerda em uma coalizão de centro-direita a privatização do Ministério da Educação por fundações privadas parece ser um símbolo inequívoco do que estamos dizendo aqui o ensino público de qualidade e gratuito é a função juntamente com a defesa do SUS mais importante de qualquer governo que pretenda e diga que defende interesses populares a função social que as universidades desempenham é inclusive muito maior do que a sala de aula a imensa maioria por exemplo dos nossos intelectuais mais influentes vem da universidade pública e é por conta disso que o descaso do atual governo levanta a suspeita de uma caminhada para centro-direita e espectro-política como nós temos em países como Estados Unidos e França abre-se mão de todas as bandeiras verdadeiramente populares em nome de uma conciliação com os interesses dominantes que é tira por muitos como algo pragmático e realista mas que no fundo é a perda de qualquer direção estratégica para as lutas verdadeiramente emancipadoras de interesse da maioria da nossa população grande abraço a cada um de vocês querido Jessé abraço para você também sempre bom te receber por aqui semana que vem a gente retoma então com mais mais uma coluna do Jessé são 10 horas e 27 minutos tem alguns recados aqui para nossa audiência querida atenção galera hoje é o último dia para quem quiser se tornar sócio membro solidário do ICL naquele plano que doa uma bolsa para você ajudar uma pessoa também a estudar junto com os nossos planos e ganhar os nossos cursos e ganhar aquele mega pacote de presentes que a gente preparou para a aula do final de semana da Elida Guevara que já foi vista por milhares de pessoas conta a história dela do pai dela o revolucionário Che Guevara mas hoje é o último dia então para você se tornar sócio solidário do ICL vem fazer parte da nossa grande família e você ainda recebe esse pacotão hoje é o último dia vamos lá o livro Socialismo Humanista do Ernesto Che Guevara livro Desigualdades de Eduardo Moreira o Boné que o Will amou e ainda está por aqui em algum lugar e a gente tem também será que já foi levado embora fica a dúvida e o certificado digital aí também de sócio-membro do ICL último dia hoje gente ainda tem também disponível para você na íntegra para assinantes a gente tem o documentário Che Guevara Estela Vitória Siempre que percorre desde o nascimento na Argentina até o seu trágico fim na Bolívia está aí também mais detalhes a gente tem ainda a gente está aí olha super legal esse documentário para você que é sócio-membro já está disponível na nossa plataforma e o curso com o Lindener então é um pacotão que a gente tem você pode rever a aula do final de semana você tem o documentário e tem também esse curso com o Lindener que é tímio face de um guerrilheiro de um guerrilheiro heróico com o Lindener Pareto que mostra a importância da luta e a vida de Che através da perspectiva da história mundial está gato o Lindener ali você viu está muito bem além do curso você é ótimo o Lindener está gatíssimo na chamada esse pacotão gente então a gente tem a aula do domingo a gente tem esse curso com o Lindener e ainda temos também o documentário e você se tornando sócio-membro hoje do ICL você ainda ganha o nosso pacote de presentes então vamos lá ICLN1.com.br vem fazer parte da nossa grande família a gente agradece demais vocês vamos crescer aqui o nosso movimento de resistência eu vou agradecer a nossa excelente audiência hoje sempre junto com a gente obrigada Miriam Chaves Rosana Gomes Rita Morim Italo Aventurato Ana Paula Mioli Caio Barbosa Felipe Albanese Francisco Escobar Dalva Alves Silvânio Tavares e minha querida Maria Helena Mesquita minha tia que fez aniversário ontem beijo tia a gente tem agora o videocastro em detalhes com a Gabi falando sobre a polícia de Tarcísio de Freitas e a crise que se instalou na corporação a gente vem falando bastante disso aqui no programa temos também na sequência o ICL Mercado Investimentos com a Débora e com o André Campedelli que vocês já acompanham com a gente tradicionalmente e logo depois rolê ICL com o William De Luca vou já dar tchau para vocês queridos porque hoje a gente está em cima do laço mas eu tenho mais um chamamento para fazer aqui para a nossa audiência o ICL Notícias primeira edição vai terminando por aqui mas a gente queria deixar com vocês da nossa audiência imagens do Congresso Nacional feitas pela Heloísa Villela no dia que Arthur Lira vetou frases em defesa da demarcação de terras e do movimento indígena que seriam projetadas na fachada do Congresso o plenário ficou colorido com o vibrante Urucum em comemoração aos 20 anos do acampamento Terra Livre viva os povos originários verdadeiros donos da terra a gente deixa vocês o programa de hoje com essas imagens que foram feitas pela nossa queridíssima Heloísa Villela então tenho todos uma excelente inspiradora quarta-feira a partir dessas imagens que a gente vê agora um grande abraço e até amanhã obrigada tchau O nosso encontro com a Leida Guevara filha de Ernesto Che Guevara contando a biografia do seu pai o líder revolucionário mais popular de todos os tempos foi um sucesso estrondoso as pessoas se emocionaram e se surpreenderam até com revelações que vão de encontro a tudo que as pessoas achavam saber sobre Che Guevara muita gente está pedindo para poder assistir de novo que é um pouco mais daquela energia que veio junto com o encontro e várias pessoas que não puderam assistir estão pedindo a chance de poder assistir a gente resolveu então liberar o replay e liberar também os presentes que no final a gente deu para todo mundo que quis vir fazer parte da comunidade CL para as pessoas que assistirem o replay então aproveita agora a chance que está acabando até o prazo é um período pequeno que fica o replay liberado e assiste a esse encontro maravilhoso e depois conta para a gente o que vocês acharam eu tenho certeza que vocês vão adorar um abraço e bom encontro e aí Amém.